Bom dia a todas e todos, presentes aqui na nossa audiência pública, à minha esquerda, a deputada Marta Rocha e, à minha direita, o deputado Flávio Serafini. O deputado Flávio Serafini preside a Comissão de Educação e a deputada Marta Rocha é membro atuante da Comissão de Tributação, além de outras comissões que ela participa, e também da Comissão de Educação. São muitos registros a fazer. A mesa não contempla lugares para todos, então todos se sintam aqui partícipes da mesa. A doutora Ana Valentina Natal vai representar aqui a Secretaria de Educação do Estado, perfeito? O doutor Thompson Neto representa aqui a Secretaria de Fazenda do Estado. Bom, vamos aqui continuar. Olá, a doutora Lilian Alves representa a Secretaria de Planejamento do Estado. Então, aqui à minha esquerda estão os três representantes do Estado, no tocante à redação do projeto de lei que foi encaminhado aqui ao Parlamento Fluminense. Apresente aqui à mesa o nosso deputado e secretário de Educação do município da capital, Renan Ferreirinha, representando a Secretaria de Fazenda do município da capital, a doutora Andréia Senco, representando a Secretaria de Fazenda do município de Duque de Caxias, o Carlos Melo, filho, representando a Secretaria de Fazenda do município de Niterói, a Marília Ortiz, e se faz acompanhado o seu chefe de... Não, não é chefe de gabinete, não. Subsecretário da Receita. É aqui o paralelo do Thompson. Bom, além do mais... Além do mais... A professora... Não sei se é professora, estou me excedendo aqui. Dilma Lira, representa a Imerge. Bom, esses aqui que estão listados. E agora, a secretaria... Além da doutora Andréia, a Secretaria de Fazenda do município tem presente o Ricardo Martino, auditor-chefe. Ricardo, seja bem-vindo. O Fábio dos Santos Silva, fiscal de renda. José Rufino Neto, fiscal de rendas. E o Alexandre Calvé, que é assessor... da Secretaria de Fazenda do Estado, além do Thompson, do doutor Thompson. Temos aqui a Vera Lúcia Souza. Só não está com crise de identidade, não. Só ficou olhando para o lado para... Muito obrigado por sua presença. O Vinícius Goulart, auditor. Prazer. O Felipe Cipriani, também auditor fiscal. O Pedro Barbosa. Pedro Barbosa. Seja bem-vindo, Pedro. O Rafael Fialho. Obrigado, Rafael. Ainda a da Seduc, já à mesa. Ana Valentina, que eu já anunciei. Mas também o Alessandro Jordão. Muito obrigado pela presença. A Dilma, da Emerge. Está ali, ali à direita. Eu te disse que você é professor, indevidamente. Não sei se você é. O Carlos Melo, já não sei. O subsecretário de Fazenda de Maricá, César Augusto. Secretário, por favor, sente aqui, nessa brechinha que tem aqui. E o Nelson Curvelano, do IBRAP. Muito obrigado pela sua presença. Por favor. IBRAP. O que quer dizer a sigla IBRAP? Instituto Brasileiro de Pesquisa. Muito obrigado. Além disso, da Seduc, o Zé Mauro Brás. Muito obrigado, Zé Mauro. Aliás, já é conhecido aqui na casa. O Márcio Eugênio, do TCE. Obrigado, Márcio. Por favor. Aqui. Ah, está bem. A Ana está à mesa. Obrigado. A Marília, eu já anunciei. O Juan Rodrigues. Também de Niterói, já anunciei. A Malvina Tuchman. Coordenadora da FERGIA. O Fórum Estadual de Educação. É porque, muitas vezes, a gente tem que ler as siglas, porque se a sigla, fica sempre num comportamento muito fechado. A Lílian também já anunciei. Bom, ainda, a Ana Paula Mazoneto. Seja bem-vinda, Ana Paula. A Tayane Ataíde. Seja bem-vinda, Tayane. Bom, todos foram anunciados. Se porventura eu omiti alguém, o Orlando depois passa o papel e eu faço a leitura. Isto aqui é uma audiência pública, não é uma reunião deliberativa. E, como toda audiência pública, os deputados aqui presentes querem ouvir. Querem ouvir mais do que falar. O que acontece pós uma audiência pública? Se faz um pequeno relato à presidência e à Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto e suas 31 emendas. Esse projeto já foi à pauta, recebeu 31 emendas, vai voltar à pauta para a última discussão. Recebeu o parecer da CCJ sobre as emendas, apresentando o substitutivo, e, posteriormente, votar o projeto no mérito do substitutivo, evidentemente, com as bancadas podendo destacar emendas. Então, a audiência pública é para dar essa contribuição ao Parlamento Fluminense. O projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo. E nós vamos dividir a audiência pública em duas etapas. A primeira etapa, quando vai se discutir os percentuais. E eu presidirei. Depois, os critérios de distribuição dos recursos de educação, que será presidida pelo deputado Serafine, pela deputada também Marta Rocha, como ela dá as duas comissões, ajuda a presidir os dois. Exatamente para a gente fazer aqui o equilíbrio das discussões. Como disse, o projeto foi encaminhado pelo Executivo. Todos receberam as 31 emendas, receberam as decisões, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o município da capital, da necessidade dele ter a participação na distribuição dos índices, visto que, até o presente momento, a participação era zero, fruto daquela lei de 96, a lei 2664. Então, uma decisão do Supremo, evidentemente, não é para se discutir, é para se cumprir, mas o projeto não colocou essa questão na sua redação original. Eu queria chamar a atenção tanto para a Ana Valentina, e vão começar a audiência por vocês, que são os autores do projeto, que o governo colocou dois incisos e um parágrafo único ao artigo 1º. Diz o parágrafo 1º. Eu vou ler, porque é importante a leitura, para a gente entender o que a gente vai discutir. A parcela de 25% do ICMS pertencente aos municípios e mencionado no inciso 4 do artigo 158 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, serão creditados conforme os seguintes critérios. 1º. 65% na proporção do valor adicionado nas operações relativas ao ICMS realizadas em seus territórios, conforme preconiza o inciso 1º do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. 2º. 35% para somar 100, estabelecidos no inciso 2º do parágrafo único do artigo 158 da CF, 25 pontos percentuais serão distribuídos pelos critérios estabelecidos pela Lei 2664 de 96 e 10 pontos percentuais conforme índice de melhoria da educação, calculado com base em indicadores de melhoria nos resultados de apresizagem e de aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo único. O critério do índice de melhoria de educação mencionado no inciso 2 do artigo 1º será estabelecido e apurado pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado de Educação e fixados por meio de decreto. Artigo 2º. esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir do ano base de 2023, apurados em 2024 e repassados a partir de 2025. Evidente que esse critério é função que você não altera receita para o mesmo ano, sempre para o ano seguinte. Dito isso, e por isso eu estou chamando a atenção por causa das exposições da Fazenda e da Educação, eu volto aqui o que diz o artigo 158, parágrafo único, inciso 1º da Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 158, parágrafo único. 1º 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. restrando a presença do nosso deputado também membro da Comissão de Tributação de Educação, deputado Valdeck Carneiro. Veja, a redação que veio do governo disse que é 65%, conforme preconiza o inciso 1º do parágrafo único. O inciso 1º do parágrafo único não preconiza isso, é 65% no mínimo. Então, primeira questão. continuando. Inciso 2. Até 35% de acordo com o que dispuser lei estadual observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então, também a questão de federal não diz que é 35%, é até 35%. Continuando. Eu estou chamando a atenção porque tem ponto basilar que os representantes do Estado aqui vão expor. o que diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro no seu artigo 202. Pertencem aos municípios. E, ainda no artigo 202, parágrafo único, as parcelas das receitas pertencentes aos municípios, mencionados no inciso 4º deste artigo, que é o inciso 4º, agora eu me remonto ao inciso 4º e vou lê-lo. 4º, 25% do produto da arrecadação do imposto estadual sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Então, o parágrafo único, inciso 3, diz assim, as parcelas referentes aos municípios mencionados no inciso 4º deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços realizados em seus territórios. Três quartos representa 75% dos 25% e, inciso 2, até um quarto de acordo com o que dispuseram a lei estadual. Um quarto representa 25%. Então, a primeira questão basilar. Um projeto de lei não pode respeitar a construção do Estado. Se quer mudar a construção do Estado, tem que mandar uma PEC para casa. Assim posto, nas próprias emendas, emenda 19, emenda 19, emenda 19, da deputada Zeidã, ela já faz esta correção para 75% e 25%. Então, essa é a primeira parte da questão. Olha, e se for, estou expondo porque é a parte importante para o governo do Estado abordar, que é o autor da mensagem. E se dos 25 vier a ser 75 e 25, os 10 da educação estão inclusos nos 25. Então, essa, então, é a segunda parte da nossa discussão. Primeiro, a decisão do Supremo. Segundo, a decisão do Supremo, eu vou fazer aqui a arguição ao Estado, e a segunda é a questão desses percentuais. Aí vem a terceira questão, que é o critério de distribuição dos recursos para a educação, que o Poder Executivo deseja que seja feito por eles mesmos. E o Parlamento Fluminense, em dezenas de emendas, discorda, porque acha que essa atribuição não é do Poder Executivo e tem que fazer parte desta mensagem. Bom, dito isso, eu queria aqui, ainda, doutor Thompson, e aí é mais para o Thompson, menos para a doutora Ana Valentina, dizer o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da representação 401-953 do Rio de Janeiro, determinou que fosse incluído o município do Rio de Janeiro em novo cálculo de repasse de ICMS, de modo a abarcar conjuntamente todos os municípios fluminenses, demandando a correlata proporção de índices nos moldes apontados pela Lei 2664-96, tudo consoante à conclusão do parecer se faz subjur número 84 de 2020, VHPS, constante do processo CI 040-080 barra 4049-2020. Bom, na mensagem, o Poder Executivo não faz menção a essa questão. Existem emendas exatamente para introduzir essa questão, porque o Executivo já deveria ter mandado essa mensagem há bastante tempo, que, salvo erro de memória, em 2020, em 2020, o Poder Executivo fez um grupo de trabalho que eu participei, onde esse tema foi discutido e se chegou próximo a uma redação sobre esse tema. Nós estamos em outubro de 2022 e a mensagem não chegou. Com grave prejuízo a arregadação do município da capital. Olha que o Supremo está dizendo claramente que tem que abarcar conjuntamente todos os municípios. Por via de consequência, nenhum pode estar por lei excluindo, sendo excluído da relação dos nossos 92 municípios. Então, dito isso, feito esses esclarecimentos, eu vou passar a palavra primeiro ao doutor Thompson, depois à doutora Ana e depois a gente começa a audiência. Primeiramente, queria dar um ótimo dia, desejar um ótimo dia para todos vocês, agradecer ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Flávio Serafim pelo fato de ter convidado a Secretaria de Fazenda e participar dessa audiência pública e aos demais deputados presentes também, cumprimentar a todos. E também queria cumprimentar os secretários municipais de Fazenda aqui presentes, os meus colegas do Estado, a subsecretária Lilian Alves. Senhores deputados, a Secretaria de Fazenda tem um papel bastante importante na, digamos assim, administração do que seria o CMS municipal, vamos chamar assim. É uma participação que vai desde o início até o momento da distribuição. Eu vou fazer uma exposição bastante rápida aqui desse papel, embora a maioria dos presentes conheça, o Estado, obviamente, a Secretaria de Fazenda, através da subsecretaria de Receita, arrecada o CMS, lança, cobra, recebe as declarações que são utilizadas para o cálculo do IPM, faz a apuração do valor adicionado e publica os índices provisórios e definitivos conforme o calendário, conforme o cronograma estabelecido na legislação. Por fim, a Secretaria de Fazenda, e não mais através da subsecretaria de Receita, e sim da subsecretaria de Tesouro, faz o repasse aos municípios. Está certo? Então, por que que eu expus essas atribuições da Secretaria de Fazenda? Porque a Secretaria de Fazenda do Estado, embora administre esse fluxo, conforme descrevi, ela o faz de acordo com a norma em vigor. Está certo? Se há modificação, por exemplo, conforme previsto no projeto de lei, de 10 pontos percentuais saem dos três quartos e vão para o que era antes um quarto, na forma de índice de melhoria da educação, a Secretaria de Fazenda irá, se aprovado esse PL, continuar realizando suas tarefas, suas atribuições da mesma forma. Obviamente, mudará algum outro critério, algum outro parâmetro, mas isso não impactará nosso trabalho e continuaremos realizando o trabalho como sempre realizamos. Aliás, queria destacar aqui a presença dos colegas que o deputado Luiz Paulo anunciou, especialmente o novo coordenador de documentos fiscais e declarações, que é o Vinícius Angelich, e dois colegas que são autoridades técnicas no assunto, que são a Vera Arias e o Felipe Cipriani, que têm trabalhado há anos nessa tarefa, que hoje é feita de uma maneira bastante automatizada até. E eu diria também que a Secretaria de Fazenda então está pronta para implementar o que foi estabelecido pela nova legislação. Embora o Estado tenha enviado a mensagem, cumprimos nossa obrigação à participação da Secretaria de Fazenda e elaboração dessa mensagem, foi no sentido de adequar o conteúdo da emenda constitucional 108 ao normativo estadual. está certo. Então, essas seriam as considerações iniciais que eu teria a fazer e estou à disposição para questionamentos ou solicitações de esclarecimentos mais específicos que envolvam o tema. Dr. Thompson, o segundo ponto que eu lhe arguo é, se o senhor tem conhecimento, até porque o senhor está limitado à sua função, por que que o Poder Executivo não mandou a mensagem, ou junto com essa mensagem, os artigos consoantes à participação do município da capital conforme decisão do Supremo e do grupo de trabalho e do parecer e do processo SEI que tem lá na fazenda? Bom, o senhor acertou quando disse que dentro da nossa atribuição não temos condições de dar a resposta completa. a resposta que posso dar em relação a esse assunto é de que foi elaborada uma minuta de projeto de lei por parte da Secretaria de Fazenda e foi encaminhada para a Casa Civil. Esse é o máximo de informações que eu posso dar em relação a esse tema. Temos, inclusive, o processo SEI, que não sei se o senhor tem conhecimento do seu número, mas posso passar. Eu li aqui o número, é o processo SEI 0480 4049 2020. Eu tenho também um parecer, eu tenho material todo comigo. Bom, eu agradeço e pergunto se algum fiscal que veio, fiscal de renda que eu chamo de auditor fiscal que veio com vossa senhoria quer sobre o tema ainda se manifestar. Eu sou Vera, auditora fiscal da Fazenda. Só para acrescentar, tem um outro processo também que está na Secretaria da Casa Civil que eu posso passar depois o número para o senhor. Por favor, doutora. Eu agradeço. Está ali também, tá? Ok, agradeço. Eu pergunto a doutora Lilian Alves da Secretaria de Planejamento se quer se expressar sobre o tema. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Trago um abraço do secretário Nelson Rocha para a deputada Marta Rocha e para o deputado Luiz Serafim e o deputado Valdeck. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar aqui presente. Apesar de ser um tema... Flávio Serafim. É Flávio, desculpa, a visão não me permite. Peço desculpas, deputado. Apesar de ser um tema que nós conhecemos desde 2020, quando estávamos lá na Fazenda, de fato, por parte da Secretaria de Planejamento, pouco nós podemos aqui debater o assunto em relação aos efeitos do Estado. Mas, certamente, contribuiremos à medida que forem trazidos os novos questionamentos por parte dos municípios. Então, deputado, agradeço a participação. Eu que agradeço. Eu acho que esse tema que a gente está conversando é absolutamente relevante. Nós vamos começar a discutir o orçamento do Estado para 2023, já está na casa, já tem reunião marcada na quinta-feira para aprovar o parecer da Comissão de Orçamento sobre o mesmo, e a expectativa é de redução de ICMS, porque a previsão na LDO, deputado Valdeck Carneiro, era de 50 bi de arrecadação, e na LOA veio aproximadamente 45 bi, e uma das questões centrais, sem dúvida nenhuma, é o decreto de redução da alíquota sobre combustível, telecomunicações, etc., etc., para 18 pontos percentuais. E, evidentemente, isso afeta a arrecadação de todos os municípios na sua cota à parte de 25%. Queria ouvir agora a nossa representante da Secretaria de Educação, antes informando que o Flávio Lopes de Oliveira, que é o presidente do CACS Fundeb, está assistindo e participando remotamente, visto que ele está adoecido. Queria também registrar a presença do Gabriel Franca, auditor fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda de Niterói. Quem é o Gabriel? Seja bem-vindo, Gabriel. Eu já registrei, mas volto a registrar a presença da nossa deputada Zeidã, do Estado do Rio de Janeiro, e, eventualmente, também representa Maria Carla. Por favor, doutora Ana Valentina. Bom dia a todos. Eu quero dar bom dia à mesa, a demais representantes aqui do Poder Público e também das secretarias e demais convidados. A Secretaria de Educação, ela vai falar mais sobre a outra questão, porque a questão realmente desse mérito de percentuais realmente cabe à Fazenda. Quanto à parte da educação, há uma grande preocupação nossa, porque a gente existe um prazo para inserção da lei dentro do PAR, do CEMEC-PAR. E a gente não quis fazer nada tempestuoso, por exemplo, tempestivo, colocando aí os critérios, exatamente porque nós julgamos, o secretário de Educação, julgou importante ouvir a Undime, porque a Undime vai ser diretamente impactado, seus municípios serão diretamente impactados nesses critérios. Então, não cabe a nós, somente da CEDUC, não ouvirmos as peculiaridades que existem em cada um dos municípios. então, víamos conversando, eu e Malvina, no caminho para cá, no elevador, e estávamos exatamente pensando nessa questão. Existem diferenças muito grandes entre a capital, o Estado e demais municípios. Existem municípios menores, municípios maiores, municípios limítrofes, onde o aluno, ele mora em um determinado município, mas ele acaba estudando em um outro. Existe uma série de questões que, para nós, seria absurdo a gente pensar em alguma coisa sem poder ouvi-los nessa construção. E, por esse motivo, o secretário de Estado de Educação, através da instância permanente que foi implantada esse ano, a gente pretende sentar com a representação das cinco regiões da Undime para começar a construir esses critérios. Por que eu falo de começar a construir? Porque, por exemplo, muito se fala em provas isso e aquilo, mas acontece que a educação infantil também está presente. E como é que a gente vai delimitar qual é o critério, como vamos definir quem tem merecimento de receber, atingiu essa questão de equidade na educação infantil, por exemplo? De que forma? Existem muitas formas. Como eu falei da questão limítrofe, só a questão de nascimento e, de repente, a questão de você estar ofertando mais matrículas não significa exatamente que eu estou sendo justa. Então, essas questões a gente tem que sentar com os municípios e saber. Por quê? Vamos, por exemplo, uma cidade que dita assim dormitório. Como, às vezes, a gente, na Secretaria de Educação, às vezes, nós temos alguns problemas com determinados municípios que falam que o IDEB dele foi impactado porque ele está na região limítrofe e ele ganha um percentual X de FUNDEB, mas, na hora de ter a questão da equidade, de que a oferta pegou toda a população, ele não consegue dar 100%, porque existe um percentual do município que, apesar de constar no município, ele estuda bem no município vizinho. Então, esse município pode nunca chegar no 100%. Então, é uma série de questões que têm que ser levantadas e que têm que ouvir com os municípios, porque são questões que talvez a gente nem para para pensar. Mas, quem está ali no município, ele sabe, ela existe, e nós precisamos, portanto, ouvir os municípios para poder a gente construir um índice que seja justo. Porque muitas pessoas ficam muito em cima das provas. Ah, as provas, não são só as provas. A questão da equidade vai muito além disso. Tem a gestão democrática, tem a questão da quantidade de oferta, mas também perpassa por outras questões que a gente também quer fazer esse índice de forma que a gente seja justa e possa atender a todos os municípios. Então, nesse momento, nesse projeto de lei, não foi inserido esses indicadores porque seria uma leveandade a gente criar e, de repente, a gente não sabe de todas as questões envolvidas e, por esse motivo, pretendemos, de forma justa e democrática, construir isso junto com os municípios. Doutora, Ana Valentina, ouvi com atenção a sua explanação. É uma justa explicação, mas não justifica. A senhora só explica. A Emenda Constitucional 108 é de 2020. O Poder Executivo mandou essa mensagem e chegou na casa nos primeiros dias de setembro, em plena campanha eleitoral, já dizendo que o prazo ia se extinguir. Ora, se era para fazer de modo democrático, como deve, tudo, começava a discutir com os municípios logo após a Emenda Constitucional e não no período eleitoral. E queria também dizer à vossa senhoria que o representante da Undime está acompanhando o senhor Charles Magalhães via, ali está ali acionando a cabeça, via remota. então queria só fazer o registro. E o Parlamento Fluminense, que é uma casa de leis, que vossa senhoria exclui dessa discussão, tendo uma comissão de educação permanente, muito ativa, uma das mais ativas comissões nessa casa, usando a linguagem popular, ficaria todos os critérios sendo estabelecidos pelo Executivo e o Parlamento, em linguagem popular, batendo palma para maluco dançar. Então, o Parlamento Fluminense quer discutir democraticamente com o conjunto dos 92 municípios esses critérios e não ser decidido de forma unilateral pelo Executivo. Deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Saudar os nossos presidentes das duas comissões. Em nome dele, saudar todos os queridos companheiros do Parlamento. Deputada Luiz Paulo, eu me sinto muito contemplada com a sua fala, mas eu queria apenas fazer uma indagação à representação da Secretaria de Educação. Porque, quando a senhora fala na sua exposição, a senhora externa uma preocupação com o prazo. Ao mesmo tempo que a senhora externa uma preocupação com o prazo, a senhora dá destaque de que há necessidade de um diálogo com os municípios para o estabelecimento desses critérios. A minha pergunta é, quando é o término desse prazo que a senhora se preocupa e se há previsão efetiva de algum diálogo com algum município? Quando eu falo da questão de prazo, na verdade, nessa questão aqui do ICMS, no CEMEC, o governo federal apenas deseja que esteja publicado essa parte. A parte dos critérios pode ser feita em lei complementar? Não tem nenhum problema. A questão é, para não prejudicar nenhum município, se a gente aprova e já anexa que foi aprovado essa questão, depois a gente pode fazer, para não ser tempestivo, essa outra parte de critérios em conjunto com a Casa? Eu sei, doutora, mas, considerando, eu estou insistindo nessa pergunta, porque fui autora de um documento direcionado ao governo do Estado e à Casa Civil, alertando ao governo do Estado o término do prazo para a apresentação dessa mensagem. Eu não quero dizer que o governo apresentou após receber o meu documento. não vou chegar a esse ponto, mas estou, desde o início, atenta à não observância de prazo por parte do governo. Ainda que seja intempestivo, e se na sua fala, a senhora está dizendo, da importância desse debate, não me parece razoável que o governo ainda não tenha um planejamento, um calendário para que a gente possa, então a gente vai trabalhar hipoteticamente, sem apresentar os critérios, me parece que é essa ao fundo o interesse do governo, que o faria por decreto, só me corrija se eu estiver errada, e não se tem nenhum calendário de nada, absolutamente nada. A audiência de hoje aqui, e eu vou até encerrar, porque acho importante ouvir os municípios, a audiência de hoje aqui se notabiliza exatamente para ouvir as representações do município e das próprias secretarias. Então, eu não entendo como a Secretaria de Educação vem para uma audiência sem apresentar um calendário de debate desse tema. É isso. Obrigada, deputado. Se me estende, me perdoe. Obrigado, deputada Marta Rocha, deputado Flávio, e depois deputado Valdeck, por favor. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Zaidan, deputado Valdeck. Bom dia, representantes da Secretaria de Educação, Ana Valentina, cumprimentando a vossa senhoria e o cumprimento a todos os representantes das diferentes esferas de governo aqui presentes, também da sociedade civil e dos outros órgãos públicos. Ser bem objetivo, assim como a deputada Marta Rocha, a gente também alertou a Secretaria de Educação sobre os prazos, alertou também a presidência dessa casa, e veio numa expectativa de que a gente pudesse fazer esse debate. A gente não acredita que o melhor formato seja simplesmente a gente aprovar um artigo dizendo que a Secretaria de Educação vai regulamentar como vai ser essa distribuição, por algumas razões. Primeiro, o princípio democrático. A gente quer incluir o princípio de gestão democrática aqui, o parlamento é a parte fundamental da gestão democrática do Estado, nós não vamos aprovar uma lei que é, na verdade, passar para o Poder Executivo uma atribuição que deveria passar pelo parlamento. Segundo, isso é uma questão que envolve distribuição de tributos e a gente entende que é mais seguro que a gente tenha uma definição, pelo menos, de diretrizes com base em uma legislação que não possa ser modificada por um decreto de um secretário. Algo que tem que passar por um trâmite mais seguro para que envolvendo uma relação federativa com os municípios de financiamento da educação, a gente possa ter um mínimo de segurança jurídica para que ninguém seja desprevenido. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que eu concordo com as preocupações que a senhora nos traz. A gente tem que pensar critérios que estejam para além de avaliações, para que pegue a questão também do alcance da rede, que pense como delimitar situações específicas que envolvem a realidade dos nossos diferentes municípios, mas a gente precisa, no mínimo, nesse parlamento aqui, estabelecer diretrizes. Então, essa é a nossa posição que a gente entende que é partilhada pelos membros da Comissão de Educação e esse é o trabalho que a gente vai tentar fazer. Então, temos emendas de vários deputados e várias deputadas nesse sentido e essa é a nossa expectativa. Então, eu gostaria de solicitar à Seduc que o que já tem de posicionamento consolidado nos transmita até amanhã, porque provavelmente isso se reflete em parte das emendas que foram apresentadas, para que a gente busque aproveitar ao máximo os posicionamentos da Seduc. O que a senhora puder apresentar hoje aqui ao longo da audiência é muito importante. A audiência tem esse objetivo. E o que não puder encaminhar agora aqui, que nos encaminhe até amanhã para a gente conversar com a Comissão de Constituição e Justiça, com a Comissão de Tributação e ao fazer o substitutivo que vai dar formato final a essa lei, tentar aproveitar ao máximo possível as posições da Secretaria de Educação. A Undime foi convidada para hoje, o Fórum Estadual de Educação, diferentes representações municipais também de educação, justamente para que esse debate hoje seja o mais representativo possível. O aperto do calendário, infelizmente, ele é em decorrência da demora do Executivo encaminhar essa mensagem que, felizmente, quando foi encaminhado no primeiro momento, já em pleno calendário eleitoral, teve uma dilação do prazo nacional que nos permitiu estar realizando essa audiência pública agora, um pouco posterior ao término do primeiro turno. Mas, se não fosse isso, a gente teria que ter aprovado esse projeto de uma forma ainda mais atropelada do que acabou sendo, mesmo já tendo dois anos de vigência dessa necessidade de aprovação dessa lei. Obrigado, deputado Serafim. Deputado Valdar Carneiro. Bom dia a todas as pessoas presentes, representações. Saudando aqui o deputado Luiz Paulo, o deputado Flávio, a deputada Marta e a deputada Zeidã. Eu saúdo também as representações das Secretarias Municipais de Educação, das Secretarias Municipais de Fazenda, Fórum Estadual de Educação, a UNDIM, o Conselho Estadual de Supervisão e Acompanhamento do Fundeb. Eu também queria, presidente Luiz Paulo, fazer aqui duas ou três observações muito breves e em sintonia com o que já foi mencionado para demarcar mais claramente, ainda mais claramente, a posição do Parlamento. Eu também, inclusive pessoalmente, em telefonema ao secretário Alexandre Valle, alertei sobre a exiguidade do prazo para que o governo mandasse a mensagem para casa. fui várias vezes alertado por representações da UNDIM, secretários municipais, enfim, e tive a oportunidade, dialogando com os deputados aqui, de, entre outras maneiras, telefonar diretamente para o secretário Alexandre Valle, cobrando a mensagem porque o prazo estava sendo, assim, se exaurindo. E aí, o que me chama a atenção, deputado Luiz Paulo, é que a Emenda Constitucional 108, ela data de 20 de agosto, 26 de agosto de 2020. E aí, Ana Valentina, quem eu saúdo aqui, eu me pergunto, assim, quando foi que, afinal de contas, sobreveio a Secretaria de Estado de Educação essa preocupação de dialogar com os municípios? Porque essa emenda de 2020, a mensagem do governador é de dois anos depois, exatamente, de 26 de agosto de 2022, chegando aqui alguns dias depois. Então, assim, nesse intervalo de tempo de dois anos, afinal de contas, qual foi o diálogo estabelecido entre a Seduc com as Secretarias Municipais de Educação? Qual foi o diálogo estabelecido pela Secretaria de Fazenda do Estado com as Secretarias Municipais de Fazenda no intervalo de tempo de dois anos? Não é possível que essa preocupação tenha chegado agora, não é? Porque ela é, ainda que vale, da tardia. Então, eu queria saber da Fazenda e da Educação nas representações estaduais se até o presente momento qual foi o calendário de diálogo já estabelecido com as Secretarias Municipais de Educação, com as representações das Secretarias através da Undime, com as Secretarias Municipais de Fazenda. Nós estamos falando aqui do principal tributo estadual, com grande repercussão na arrecadação dos municípios. Então, eu queria saber, porque essa não pode ser uma preocupação que tenha chegado agora, no dia dessa audiência. Então, eu queria saber exatamente isso e lembrar também da nossa posição, destacar a nossa posição, que eu também acho que o disciplinamento desses critérios não pode ser feito por um instrumento discricionário do governador, qualquer que seja, quem quer que seja. Na verdade, como envolve os entes municipais, os secretários municipais de Fazenda, de Educação, os prefeitos, não podem ficar ao sabor de um instrumento disciplinador, discricionário, por isso que a legislação, a lei estadual, é um remédio muito melhor que permite mais amplitude de debates e para que seja mudada discricionariamente, diferentemente do decreto, tem um percurso muito mais complexo. Não fica aqui essas observações. E a pergunta que faço à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Educação do Estado, nesse intervalo de tempo de dois anos, quais foram objetivamente as interlocuções estabelecidas com as representações municipais da Fazenda e da Educação? Olha só, eu queria retomar a proposta inicial e pedir à doutora Ana Valentina que respondesse ao deputado Valdeck a posteriori, porque a gente combinou primeiro discutir os índices, depois os critérios, senão os critérios tomam conta e a gente não discuta os índices. Pode ser? Embora a minha pergunta não seja sobre os critérios. Sim, sim, sim. Só saber que interlocução houve nesses últimos dias. Pois é, mas ela respondendo a gente abre. Pois não, deputado Azeidão. Por favor. Saudar aqui a todos. Bom dia. Só uma questão de ordem, presidente. Como diz o meu assessor da bancada, o Rio de Janeiro está no limbo e a gente vai ter que ter muita responsabilidade nessa decisão da nossa votação aqui no Parlamento. Eu só queria fazer uma questão de ordem, reforçando aí a fala dos meus parlamentares, companheiros que me antecederam, que eu concordo. Eu gostaria muito de saber como é que a gente pode ter o acesso ao projeto da capital. da minuta do projeto. Então, fica aqui minha questão de ordem para que todos nós possamos ter acesso a essa minuta. Olha só, eu vou requisitar pela comissão o... Copa de Interteiro do processo que a Vera vai nos passar o número. É a única forma. Porque o que eu tenho é o do processo anterior, que foi fruto das discussões lá em 2020, onde a gente teve acento a essas discussões de forma remota que a gente estava no meio aí do período mais crítico e duro da Covid-19. Bom, então vamos agora ouvir os municípios. Presidente, desculpe a insistência. O secretário de Fazenda, secretário de Educação, vão responder qual foi o calendário de interlocuções nesses últimos dois anos? Sim, eu queria só pedir para responder depois dos índices. isso pode ser? Pode ser, claro. A gente vai abrir com essa primeira pergunta que o senhor fez. Já tem escrito aqui dois municípios para falar. Primeiro município da capital, depois município de Niterói. A secretária Andréa Senco já entregou aqui à presidência dos trabalhos uma pequena exposição que eu queria pedir aí a nossa assessoria de informática que colocasse na tela para que ela possa falar sobre a exposição. Bom, enquanto a equipe coloca a apresentação, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aos presidentes deputado Luiz Paulo, deputado Flávio Serafini, deputada Marta Rocha, deputado Azeidan, deputado Valdeque Carneiro, todos os outros secretários presentes municipais, os representantes do Estado, colegas, e demais autoridades e representantes de entidades presentes. Agradecer o convite para a gente poder falar aqui. A minha apresentação, eu uso a apresentação até para ajudar um pouco a fala, mais uma guia, muito breve. na verdade, ela está dividida em duas partes, uma parte que trata especificamente do lado fazendário, a discussão justamente dos índices, dos valores e percentuais, a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal também. E a segunda parte seria, inclusive, feita pelo meu colega, secretário de Municipal de Educação, Renan Ferreirinha. Então, a senhora vai fazer a sua. Eu vou fazer só a minha parte. Quando a gente passar para a educação, a gente volta à pergunta do Valdeck e depois ao deputado Renan Ferreirinha. Exato. E ela é muito, muito breve, na verdade, já meio que reforça o que já foi comentado pelo deputado Luiz Paulo, demais deputados também. Eu gostaria de dizer, inclusive, que eu estou aqui acompanhada de toda a equipe da Receita Municipal que já vem debatendo essa questão da não participação do município na repartição de parte do tributo do ICMS já de longa data. Então, eu estou nova no município, mas ele já vem discutindo isso há muitos anos e essa era uma solução que a gente esperava ter sido resolvida nessa proposta, nesse projeto de lei. Por favor, pode passar? A apresentação da secretária está ali naquela televisão. Na verdade, aqui era só como existe hoje o critério, que todos já conhecem, pode passar para a segunda, que fala justamente da alteração trazida pela emenda constitucional, reforçando a questão de que, no mínimo, seriam 65% do valor adicionado e também falando dos indicadores da educação que teríamos que conversar agora, o prazo também. Pode passar, por favor? Então, trazendo agora a questão do Supremo. Em 1996, foi aprovada a lei que fazia repartição dos 25% do que é repartido entre os municípios. Todo o corpo da lei não fala nada em retirar o município do Rio de Janeiro, mas os anexos desta lei, eles atribuem nota percentual zero para o município, ou seja, o município do Rio de Janeiro não recebe absolutamente nada dessa parcela do ICMS desde 1996. Naturalmente, essa foi uma briga que acabou entrando no campo jurídico e, em 2019, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado já. Na verdade, a decisão é bem anterior ainda, mas foi homologada só em 2019. Então, o deputado Luiz Paulo falou de um grupo de trabalho. O município do Rio de Janeiro foi convidado a participar desse grupo de trabalho que foi criado por um decreto de 2021, pelo menos esse é o que tivemos acesso. Embora o município do Rio de Janeiro tenha indicado técnicos para participar desse grupo de trabalho, nós não participamos da formulação da minuta. Na verdade, fomos convidados a participar de uma última apresentação já com as deliberações feitas pelo grupo de trabalho. Lembro bem, inclusive, que o deputado Luiz Paulo fazia parte do grupo. E as deliberações foram que, de fato, era para ser cumprida a decisão do Supremo, incluindo o município do Rio de Janeiro na região capital. Foi, então, solicitado que a Fundação CEPERJ fizesse todos os cálculos retroativos a tudo aquilo que o município do Rio de Janeiro deixou de receber durante todo esse período. também foram calculados os indicadores daqui para frente, ou seja, considerando a lei 2664, do jeito que ela está hoje, quanto que o município do Rio de Janeiro deveria receber e os demais municípios também. Pode passar. Eu trouxe aqui o cálculo das perdas do município e eu gostaria de reforçar o seguinte, essa conta não fomos nós que fizemos, foi o Estado. O Estado do Rio de Janeiro, no âmbito desse processo, desse grupo de trabalho, ele calculou os percentuais devidos ao município do Rio de Janeiro que deixaram de ser repassados desde 1996. Primeiramente, nós, inclusive, pelo nosso cálculo, todo retroativo deveria incorrer multa e juros, mas isso foi retirado de pauta, o grupo de trabalho chegou à conclusão que não caberia multa e juros para não prejudicar também os demais municípios, então os valores foram apenas corrigidos pelo IPCA. Atualmente, o que o município deveria receber retroativamente seria algo em torno de 8 bilhões de reais. isso não depende de repartição futura, isso não depende de discussão do índice de educação, quais vão ser os indicadores, como que vai ser a lei 2664, como que será o valor adicionado, isso é uma dívida a ser paga ao município do Rio de Janeiro. Então, gostaríamos de reforçar que esse valor, inclusive esse grupo de trabalho, terminou e deu essas deliberações todas, foram em 2021, nós estamos em 2022 e ainda não recebemos nenhum valor. Nosso pleito aqui é que esse valor começar a ser pago a partir do ano que vem. Isso não depende de recálculo de percentuais. Essa é uma dívida, que o Estado do Rio de Janeiro sabe como fazer a conta, sabe de forma que vai repartir esse valor. É óbvio que esse valor não sairá dos cofres do Estado. Ele vai ser uma compensação para o município do Rio de Janeiro, que vai ter que ser compensado pelos demais municípios. Então, é certo também, até a própria decisão do Supremo, que isso não será pago de uma vez só. Isso terá que ser dividido ao longo do tempo. Nossa proposta é fazer esse pagamento em 15 anos, que parece bem razoável considerando o tempo que nós deixamos de receber o valor. Em relação ao percentual, fomos surpreendidos com esse projeto de lei. E aí, reforçando o que já foi dito, não querendo demorar mais, esse é o último slide, na verdade, olhando por uma perspectiva financeira apenas, e aí, eu não me sinto capaz aqui de discutir quais os melhores indicadores, nem nada disso, mas, conforme o deputado Luiz Paulo falou, para o ano de 2023, se temos uma previsão de 45 bilhões de arrecadação de CMS, desconsiderando o fundo da pobreza, que não é repartido para os municípios, temos algo, talvez, em torno de 40 bilhões a ser repartido, ou seja, 10 bilhões de reais são repartidos anualmente aos municípios fluminenses, desses 10 bilhões de reais, a gente está falando de um bilhão de reais que não pode ser repartido por decreto. Acho que já está claro aqui, que até pela segurança dessa discussão, o município do Rio de Janeiro está à disposição, nós procuramos o Estado diversas vezes para discutir também essa questão, não somente aproveitando até a emenda constitucional 108 e sabendo da necessidade de que a lei fosse alterada ou modificada a repartição e até brigando pela nossa justa repartição dada a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós procuramos diversas vezes, estamos aqui à disposição e inclusive a proposta aqui já seria discutir depois os indicadores na segunda parte da audiência conforme está combinado aqui. Então, isso é que eu gostaria de falar e novamente dizer que temos todas as contas feitas tanto pelo lado do município, mas assim, voltando a dizer, todos esses números que foram trazidos aqui foram calculados pela Fundação Ceperj, pelo Estado do Rio de Janeiro estão disponíveis nesse processo, sei que o deputado Luiz Paulo falou. Obrigada. Muito obrigado, doutora Andréa. Presidente, só uma questão de ordem. Espera aí, deixa eu fechar no raciocínio da questão de ordem. Eu queria dizer que existe uma emenda de minha autoria, emenda aditiva 6, que, em parte, contempla o que a doutora Andréa colocou aqui. Questão de ordem do dublê de secretário e deputado Hernando Ferreirinha. Presidente, breve, antes da minha explanação, o senhor pretende, nessa primeira parte da audiência, falar sobre o percentual dentro dos 25% que sobraria. Então, por exemplo, nós temos, a princípio, 10%? primeiro é o seguinte, é firmar o conceito para a gente levar, se será de fato, como a gente está aqui discutindo, 75, 25. 75, 25. E os 10 dentro dos 25. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é a decisão do Supremo. que a TREI acabou de expor. E aí, presidido pelo deputado Flávio Serafim, respondendo a pergunta primeira do deputado Valdeck, tem duas questões. Um, como partilhar os 10% que vai para a educação e como distribuir os 15 depois do município entrar nessa partilha, porque na proposta que está aqui, como bem disse a Andréia, quando você vê os anexos, o município está com traço, quer dizer, não tem absolutamente nada. Então, na verdade, teriam duas distribuições para discutir, a do 15 e a do 10. Só que a do 15 tem que mudar a lei de 96 e a de 10 é uma discussão nova. O meu ponto, presidente, aqui é sobre se deve ser o 10 e o 15 nessa divisão. Então, por exemplo, na nossa proposta aqui, o que a gente observando os casos de outros estados que conseguiram avançar de uma maneira adequada com isso, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, nenhum coloca menos que 15% para a educação. Então, fica a seu critério, obviamente, discutir isso agora ou posterior, mas é se a educação e os critérios educacionais devem ser só 10 ou se devem ser mais do que 10. Eu acho que continua essa discussão na segunda parte. Perfeito. Porque a mensagem veio com 10, a emenda constitucional fala de, no mínimo, 10, então a gente trabalhou aqui basicamente com 10, mas mínimo pode ser mais do que isso. Enfim, aí a pessoa vai expor aí o seu conceito. Queria ouvir agora a secretária Marília Ortiz, de Niterói, e depois o secretário Carlos Melo, de Duque de Caxias. Olá, bom dia a todos. Gostaria de saudar... Só um minutinho. Podia tirar do quadro a exposição, porque, senão, a gente não vê quem está online, quem está na rede de foto. Isso, obrigado. Pois bem, gostaria de saudar o deputado Luiz Paulo, saudar a deputada Marta Rocha, saudar a deputada Zeidão, deputado Balder Carneiro, deputado Flávio Serafim, e agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante para os municípios do estado do Rio de Janeiro. Bem, como o próprio deputado Luiz Paulo já colocou aqui, os municípios têm sentido um baque em relação a essa questão do ICMS. A gente tem sofrido com as perdas referentes à Lei Complementar 194, que reduziu o ICMS, a alíquota de ICMS dos combustíveis, de energia, de 34, no caso da gasolina, para 18%. gasolina 32, mais 2 de FECP, então 18. E a gente tem sentido isso, e este projeto de lei, da maneira como ele foi apresentado, colocando esses 10% da educação, somando com os 25, sobre outros critérios, dando 35, e reduzindo a participação do valor adicionado fiscal, isso nos deixa bastante preocupados. assim como essa entrada do Rio na distribuição dos 25, a gente tem que pensar bastante a maneira como isso vai ser feito, de modo a não subfinanciar ainda mais os municípios que dependem desses recursos para pagar folha, para custear políticas sociais, custear educação. Então, é bastante oportuno a gente estar aqui discutindo e refletindo sobre de que maneira que a gente vai fazer essa regulamentação da emenda constitucional. Gostaria de endossar o couro de que a gente concorda em Niterói, Caxias também, a gente conversou sobre isso, Maricá, de que esses 10% ele seja compatível com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, integrando, então, esse um quarto de outros critérios, os 25%, então, a gente preservar os 75% no valor adicionado fiscal e jogar os 10% da educação dentro dos 25%. E aí, deputado Renan, eu concordo que a gente pode pensar numa progressão de aumentar a participação da educação, não me oponho a isso, acho que os estados que estão progredindo, como o Ceará, por exemplo, tem uma participação de 18%, se não me engano, no ICMS. Alguns estados estão pensando na regulamentação, faseando a implementação de aumentar gradativamente esse percentual, mas é muito importante que a gente respeite a Constituição Estadual e faça essa progressão dentro desse limite de um quarto, ou seja, de 25%. Então, essa é a nossa posição e aí gostaria de enfatizar que, ao estudar as emendas propostas ao PL 6358 de 2022, a gente verificou que a emenda modificativa apresentada pelos deputados Zeidã, Marta Rocha e Valdeca Carneiro estabelece a divisão 7525, que a gente advoga fortemente que seja acatada no intuito de colaborar com as atividades dos nobres deputados. A gente fez uma proposta de subemenda que a gente vai apresentar, deputado Luiz Paulo, ao senhor, para melhorar, ter alguns ajustes de redação. E aí, é importante dizer também que, uma vez esclarecida a nossa recomendação de aprovação dessa emenda modificativa número 19, a gente se coloca em posição contrária às emendas que, de alguma maneira, preservam, como na proposta original, a distribuição de 65% em relação ao VAF, o valor adicionado fiscal, que são elas, a modificativa número 10, a modificativa número 15, a modificativa número 16, modificativa número 22, aditiva número 23, aditiva número 28 e aditiva número 29. em relação, outro ponto que a gente fica bastante, enfim, preocupados, é em relação à definição dos critérios desses 15% que sobram, porque hoje a gente tem critérios que, para formar o IPM, nesses 25%, são fatiados em índice de população, no patamar de 5,7%, índice de área, 6,4%, índice de receita própria, 0,37%, índice de cota mínima, 8,1%, índice de ajuste econômico, 1,73%, e o IPM ambiental, que é 2,5%. Então, na medida em que a gente coloque os 10% da educação dentro desses 25%, a gente precisa discutir novamente os critérios que vão compor esses 15%. Então, a gente acredita que, por exemplo, o fator área é um fator que a gente poderia reduzir bastante a participação, em que pese até a possibilidade da gente extinguir, porque esse é um fator que quase não é usado em nenhum Estado. Então, a gente acredita que esse é um fator que a gente poderia suprimir. Não ter uma redução expressiva... Doutora, olha só, só para a gente manter a continuidade, quando for falar dos critérios, a senhora volta com os critérios na mesma linha do Ferreirinha, porque vocês estão com o mesmo ponto de vista. Nós vamos discutir dois critérios, o critério dos 15 e os critérios, entre aspas, se for 10 dos 10. Perfeito? Só para a gente dar pragmatismo. Eu achei que a gente agora ainda fosse falar da questão fiscal e discutir essa participação dos 15 e a participação, a parte da educação dos 10, posteriormente. Mas, olha só, a questão fiscal, tudo é questão fiscal, porque tudo é dinheiro, mas tem essa parte de indicador merece uma reflexão maior. E nem todos que aqui estão se prepararam para isso. Então, eu quero escoimar primeiro aquilo que está se construindo um consenso, que é o 75-25 e, entre aspas, os 10 dentro dos 25. Equacionado isso, a gente vai para a parte que vai ter muita retórica e grande dificuldade que é consensuar o melhor critério para os 15 e, entre parênteses, para os 10. Só para uma questão de condução. Perfeito, presidente. Se essa metodologia, então, eu tinha entendido que a gente ia discutir só os 10 da educação. Se a gente for discutir, então, os 15, posteriormente, então, me abstenho de comentar. Perfeito. E aí, então, a educação vamos discutir posteriormente também. Fiz algumas notas aqui. Então, por fim, eu gostaria de comentar sobre a emenda número 6 da compensação do Rio, porque essa emenda, da maneira como ela foi redigida, me deixou bastante preocupada. O autor sou eu. É, me deixou bastante preocupada. Deve ficar mesmo. Que bom. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor, então, acho que até, deputado, o senhor podia aqui explanar todos os presentes, a maneira como a emenda foi construída, porque ela diz o seguinte, que, dos 25% que ficam para os municípios, o Rio de Janeiro vai ter direito a um IPM de 35, é isso mesmo, por 180 meses. Durante um período de 180 meses, a partir de 1º de janeiro de 2023, a percepção da cota parte mensal sobre os 25%, sobre os 25%, que é a cota parte do município. Agora, deixa eu dar uma explicação para a senhora. Olha só. Eu desconheço a pseudo mensagem, pseudo porque não chegou, do Poder Executivo. A gente só vai ter como cotejar esta proposta com a mensagem do Executivo quando a gente acessar o processo do Executivo. e dar uma segunda explicação à senhora. Quando o projeto chega na casa em regime de urgência, um tema dessa relevância e ele vem para a pauta, se a senhora ler as emendas, a senhora vai ver que a gente vai abordando temas distintos de forma diferente. Você vê que a primeira emenda que fiz, o que eu escrevi no artigo primeiro? O Poder Executivo encaminhará no presente exercício de 22 propostas. Por que eu escrevi isso? Porque eu não tinha proposta nenhuma. A posteriori, depois de ter feito essa emenda, eu conversei com a secretária Andréia para ver se ela tinha alguma proposta que eu não tinha acesso à proposta que o Executivo ia mandar. Então, conversando com ela, ela mandou essa sugestão. evidentemente, a gente emenda para botar em discussão, para ela pode ser melhor. Porque se não tiver emenda, não entra no processo de discussão. A emenda de deputado, ela não tem caráter definitivo. Ela chama para a discussão para tentar se construir o melhor caminho. Porque, volto a dizer, quando o projeto vai para a pauta, a gente não tem tempo de fazer essas articulações, fazer audiência pública. Até porque a regra é o projeto e a pauta receber emenda e, depois das emendas, a gente fazer a audiência pública. A gente não faz a audiência pública antes das emendas. A gente faz depois porque ganha velocidade. Então, essa audiência pública, ela não dá o caráter decisivo a nenhuma emenda. por isso que a gente está aqui para ouvir. É, acredito que, por ser uma medida compensatória até, a gente deveria discutir se isso deveria recair dentro desses 25% que vai para a repartição dos municípios ou se o Estado não pode assumir o ônus também dessa distribuição para trás, porque isso vai penalizar sobre a maneira os municípios. A gente fez um cálculo e isso representaria só para Niterói uma perda de 80 milhões no ano. Eu não posso, eu não posso redigir uma proposta com hipótese, porque a lei de 96 fez com que os municípios, 92 municípios, se apropriassem por lei da quarta parte de participação do município da capital. Não foi o Estado que se apropriou. Então, eu não podia impor ao Estado que ele fizesse essa compensação. Se o Estado assim o desejar, mas o desejar em lei, nós vamos aqui discutir, mas eu não posso impor que haja um ressarcimento de alguém que não produziu o fato. Você está entendendo? Então, eu não posso dizer ou município ou. É a mesma coisa que escrever nada. Ou os municípios ou o Estado não tem ninguém responsável. Entendeu, secretário? Por favor, doutora, deixa. Doutora Andréia, por favor. Em relação a esse pagamento do retroativo, isso é muito comum que haja discussão sobre repartição, inclusive sobre valor adicionado. em estados onde existem talvez mais municípios, ao longo do ano, inclusive, nós temos decisões judiciais que alteram o valor adicionado. Então, é repartido para os demais municípios. Entendemos e fizemos as contas em relação a esse retroativo para que ele não impacte demasiadamente os demais. Isso é uma coisa que vai ter que ser discutida aqui também, mas não chega a 10% do valor dessa repartição. Então, por isso que isso está sendo feito de forma, digamos assim, parcelada. Não vamos receber de uma vez só. Essa é uma discussão que eu acho que, eventualmente, os demais municípios poderiam ter constado, mas eu acredito na repartição pelos municípios e acho que isso só vai atrasar o pagamento desse retroativo para nós, que é urgente e que já há uma decisão desde 2019 transitada em julgado, homologada pelo tribunal e que isso já deveria, na verdade, estar sendo ressarcido ao município do Rio de Janeiro. Secretária de Fazenda de Niterói, por favor, concluia. Não, só queria chamar atenção, então, para essa emenda, acho que a gente tem que debater melhor entender como que ficaria o impacto para os municípios nesses 180 meses dentro dessa proposta. Inclusive, a gente teve um esforço ali de entender a redação, ver se era mesmo esse impacto que a gente está esperando desses 80 milhões a menos para o Niterói. Isso, diante da lei complementar o 9.4, que a gente já está numa situação de desfinanciamento, ainda ter esse tipo de repartição é algo que pode acarretar num problema seríssimo para a cidade. Imagino que para outros municípios igualmente. Então, a gente precisa pensar e refletir bastante e verificar de que maneira fazer isso da maneira mais prudente possível, fazer estimativa, botar no papel. Estou bastante preocupada, deputado, com esse assunto. Então, a gente entende essa injustiça, viu, secretária Andréa? A gente entende que o Rio de Janeiro tem que entrar nesses 25, mas a gente precisa pensar em como que isso vai ser essa parte principalmente da compensação, como que isso vai ser feito para não acarretar numa grave paralisação dos municípios, das políticas sociais. Bom, eu perguntaria à secretária Andréa, secretária, eu quero lhe fazer uma pergunta. Esses 35,472 milésimos definidos no IPM representam o que por ano? Ordem de grandeza. Eu acho que o deputado falou muito bem quando disse que nós também fomos pegos de surpresa e tivemos que apresentar propostas de emenda para o projeto que já tinha uma pauta para o dia seguinte ou dois dias depois. Esses 35% representariam a média do IPM do município do Rio de Janeiro de 1996 até 2022. Essa é a conta dos 35%. Isso é sobre o valor total do valor adicionado. Revisitando os documentos que o Estado do Rio de Janeiro preparou no âmbito do grupo de trabalho, vemos que existe outra forma de colocar o texto. Então, nós poderíamos apresentar uma subemenda a essa emenda repartindo esse retroativo. Eu gostaria, então, secretário André, que a senhora apresentasse à comissão como a própria secretária Marília as suas sugestões de subemenda à emenda. A secretária Marília em relação ao texto dos 7525 e a senhora em relação ao texto da aditiva número 6, que é a tal proposta que a gente quer ver do Estado que a gente está requisitando. Presidente, gostaria de solicitar também os cálculos. É importante a gente ter essa dimensão do impacto sobre a maneira que vai se dar esse ressarcimento ao Rio, assim como o impacto disso na arrecadação dos demais municípios. eu perguntaria à doutora Vera se o impacto de 8 bi está nesse processo ou está no primeiro ou está no segundo? Está nesse que nós conhecemos. Esse que o senhor não. Então virá o impacto porque quem calculou o impacto foi a própria secretaria de fazenda. Eu queria passar agora para o secretário Carlos Merlo do município de Duque de Caxias. Bom dia a todos. Em primeiro lugar agradecer ao deputado Luiz Paulo a possibilidade de estarmos presentes nessa audiência pública. Agradecer a deputada Marta Rocha, a deputada Zaidan, ao deputado Flávio Serafim, ao deputado Valdeque Carneiro e ao deputado Renan Feneirinha também presente aqui. Vou tentar ser breve até porque as duas colegas aqui já falaram bastante e com relação aos 75-25 eu acho que está bem definido que é o mais interessante para todos os municípios. Eu queria só comentar caso não fizéssemos essa alteração 75-25 o impacto nos principais municípios aqui presentes. Rio de Janeiro Duque de Caxias Maricá Niterói seria superior a 100 milhões por ano em cada um desses municípios. No nosso 150 milhões fiz uma conta um pouquinho rápida aqui para o Rio de Janeiro mais 300 milhões e na faixa de 80 milhões tanto para Maricá quanto para Niterói. Então é importante a gente manter 75-25. Com relação ao outro critério que é essa emenda número 6 aqui fica muito complicado para os outros 91 municípios se o município do Rio de Janeiro insistir nessa forma. Por quê? Como a secretária bem mencionou toda vez que há uma liminar na justiça nunca é retroativo eu sei que a dívida para com o município do Rio de Janeiro ela tem que ser paga mas toda vez que tem uma ação judicial na mexida do IPM recentemente tivemos uma alteração indevida por parte do município de Petrópolis que conseguiu passar o IPM dele para 4.0 nunca foi mais do que 2 alguns municípios estão recorrendo na justiça existem alguns advogados que tem entrado na justiça não contra o governo do estado mas sim contra as empresas e fazem uma alteração no valor do IPM através de liminar que prejudica sobremaneira os principais municípios que contribuem com valor adicionado são prejudicados Maricá Niterói Rio de Janeiro Duque de Caxias sempre toda vez que há uma ação dessa os principais municípios são prejudicados e essas alterações que são definidas por liminar na justiça elas não são retroativas é dali pra frente então é importante que haja uma correção nesse valor adicionado indevido junto ao município do Rio de Janeiro quer dizer ele foi prejudicado ao longo desses anos que se corrija daqui pra frente e essa dívida pra trás que a gente consiga se debruçar de uma forma mais adequada porque senão os 91 municípios do estado vão ser prejudicados tremendamente o Rio de Janeiro ele tem várias outras fontes de receita quer dizer o repasse de ICMS não é a principal fonte de receita do município do Rio de Janeiro ele perdeu muito foi errado foi mas nós temos que nos preocupar com os outros 91 municípios ok obrigado o Carlos olha só eu estava vendo aqui a decisão do Supremo não é medida liminar é decisão não a medida liminar foi o exemplo que ela deu com relação ao que acontece comumente eu estou dizendo que a decisão do Supremo não é medida liminar foi apreciada em profundidade decidido pelo o pleno então a correção ela tem que ser feita mas a dívida para trás se ela for aplicada da forma como está na emenda 6 prejudica os 90 meu querido olha só quando em 96 houve a lei prejudicou durante todo esse tempo o município da capital e ninguém veio a público para reclamar o Supremo decidiu e usou o princípio que existe da solidariedade federativa que a reposição desses recursos fosse de forma equilibrada para que não houvesse trauma financeiro em nenhum dos 91 municípios dito isso o que a gente vai aqui buscar sobre a decisão soberana do plenário que decide tudo isso aqui não toma decisão aqui houve é o que que seja o mais justo possível por isso estamos querendo cópia do próprio processo que o poder executivo estruturou e não a comissão em uma das duas comissões então primeiro é esta questão a comissão não pode e não vai interpretar decisão do supremo do supremo tribunal federal porque senão nós invertemos a ordem institucional do nosso do nosso país o âmbito de discutir essa questão está vencido que foi no supremo tribunal federal e estou dizendo isso porque recentemente e está todo mundo aqui reclamando mas recentemente o governo do estado por decreto por decreto reduziu a alíquota dos combustíveis e outros de para 18 pontos percentuais que só rotejando com a previsão inicial da LDO que não tinha essa redução vai representar uma perda de CMS de uma ordem de 5 bilhões de reais este número não é meu o meu está no meu voto que eu vou apresentar em separado é o número formal da piloa de 2023 então eu estou querendo colocar isso porque eu não vou entrar aqui em discussão de como é que a gente reinterpreta a decisão do Supremo porque ela está tomada a gente vai discutir aqui qual o critério de compensação se é em 15 anos em 20 anos em 10 anos em 25 anos enfim este é um critério porque o Supremo não definiu o critério ele delegou que a instância o estado defina esse critério então é esse o tema o tema da da nossa audiência pública perfeito eu queria saber se algum secretário de fazenda secretário de fazenda de Maricá por favor deputado bom dia cumprimento toda a mesa deputado da Marta Rocha deputado Zaidan deputado Valdeck deputado Serafine deputado Verreirinha demais secretário subsecretário de fazenda meus colegas fazendários apenas para dizer que realmente estamos alinhados com Niterói com Duque de Caxias fizemos uma reunião prévia para isso concordamos com as posições lúcidas da mesa em manter os 75 e 25 concordamos no mínimo 10% para a educação também se for mais não tem problema só gostaria de deixar mais uma sugestão dentro de todas as discussões aqui travadas que me parece justo para com o município do Rio de Janeiro e também para com os demais municípios que não necessariamente a conta seja linear já que temos alguma previsibilidade de perda de arrecadação para o ano que vem fruto de recentes mudanças na leitura do ICMS e também pela previsibilidade dos orçamentos já que temos concordamos com os 15 anos que essa compensação possa ser progressiva menor no início e maior ao final para que os municípios também possam se adequar e remanejar seus orçamentos ao longo do ano era essa minha colaboração obrigado obrigado secretário pela sua sugestão eu volto a dizer estas duas comissões que estão aqui não vão decidir a gente vai aqui orientar a CCJ e o presidente para depois ter a decisão de plenário só para ficar claro que um deputado aqui não determina nada mesmo que esse deputado seja o presidente da casa plenário plenário que é a soberana argulce tem mais algum secretário de fazenda que queira fazer uso da palavra argulce tem ainda em plenário no plenário aqui da da nossa audiência pública alguém que queira fazer uso da palavra sobre a questão fiscal dessa proposta proposta do município da capital ser ressarcida dos 75 e 25 de distribuição bom então pela ordem deputada André Ferreirinha André não desculpe Renan é muito André nessa casa presidente primeiro saudando aqui todos os colegas presentes saudando vossa excelência deputado Luiz Paulo deputado Flávio Serafini presidentes aqui da nossa audiência pública queria da deputada Marta Rocha deputada Zaidan deputado Valdeque Carneiro todas as representações autoridades aqui presentes secretários representações do estado dizer presidente que acho que alguns pontos aqui que a gente colocou sobre esse primeira sobre essa primeira parte da audiência pública acho que tem muito claro aqui e o secretário Carlos trouxe isso aqui com pontos importantes existe uma decisão que já foi transitada e julgada o nosso desafio aqui é entender como que a gente decide os critérios e conduz isso aqui para frente então questionar o mérito ou como foi essa decisão não está na pauta e é muito importante deixar muito claro que o município do Rio de Janeiro não é o vilão dessa história de forma alguma a gente não tem por parte do município do Rio de Janeiro uma intenção de conseguir complicar ou fazer não você tem uma decisão que ela precisa até ter por parte do município algumas questões que foram muito bem abordadas como por exemplo abrir mão de juros abrir mão de outras questões que várias outras decisões similares pelo Brasil incluíram isso como se fosse algo a ser obrigado não está nem centrando aqui a possibilidade de um parcelamento que seja mais folgável mas que tenha dentro desse parcelamento entendimento de que desde 96 existe deputado Matarrocha um prejuízo que foi entendido e aí diferente de como foi colocado que por exemplo quando a gente muda uma alíquota uma porcentagem para algum município porque mudou o contexto socioeconômico ou mudou a capacidade daquele município de produção de alguma questão você não tem uma avaliação pretérita deputado Fábio Seracini porque se entendeu que a partir daquela data se tem um novo contexto é diferente desse caso que se tem claramente uma justiça que foi acumulada por esses anos o meu ponto aqui que eu queria colocar deputado Luiz Paulo é a possibilidade do próprio Estado entender o quanto que pode entrar também nessa questão e eu acho que aqui representando a Secretaria de Fazenda Tomson existe uma discussão que poderia ser colocada como que o Estado pode entrar para ajudar os demais 91 municípios e não tirando da discussão que isso é uma decisão que já foi trançada e julgada e o Estado tem capacidades muito maiores do que todos os municípios incluindo a capital de se pensar nisso então para que existe uma capacidade sim do Estado querer entrar nessa discussão acho que isso é a única situação extra que a gente não abordou porque as parcelas elas precisam ser no mínimo condizentes com o período que ficou de injustiça perante um município que é um fato inusitado no Brasil inteiro isso não se tinha e quanto que o Estado teria uma certa capacidade de até então poder fazer parte desse rateio entendendo que perante isso obviamente todos tem preocupações de como que a gente olha daqui para frente com as suas diferentes porcentagens diferentes critérios mas existe uma decisão que ela precisa já a partir do ano que vem presidente então isso é uma questão que já foi decidida em 2019 criou-se um grupo de trabalho e a partir do ano que vem isso já precisaria estar em curso para que a gente comece a colocar toda essa conta em dia obrigado deputado Ferreirinho olha só vamos agora para a segunda parte das discussões eu vou passar agora a presidência ao deputado Flávio Serafini porque o tema maior é educação antes dizendo doutora Milena que está aqui a redatora da CCJ há pelo menos na audiência pública um consenso para dar constitucionalidade à matéria que as proporções dos 25% seja 75 e 25 e não 65 e 35 porque 65 e 35 contraria o artigo 211 parágrafo parágrafo único inciso artigo 202 parágrafo único incisos 1 e 2 então sobre isso há consenso entre os representantes de todos os municípios e o estado e o estado afirmou aqui o que foi decidido a fazenda irá cumprir segunda questão que há não há consenso mas já tem um bom encaminhamento que é a cota parte dos 25 para educação seja no mínimo 10% poderá ser mais função dessa segunda rodada de discussão então consensuada esta parte em relação a emenda número 6 que é a emenda da compensação não é 6? é a emenda da compensação que é apresentada foi apresentada por mim nós vamos pegar agora o número com a Vera do processo sei que está na casa civil porque lá tem e pedir copia integral do mesmo porque lá tem toda a exposição de motivo e cálculo que leva o montante dessa dívida com o município da capital em 8 bilhões e lá teria também uma proposta redacional função de um grupo de trabalho que eu inclusive participei em 2020 que era para mandar essa mensagem para casa então esta é a parte já assentada agora nós vamos discutir o critério para distribuir esses mínimos 10% e o critério também para distribuir os 15% 10 mais 15 25 e aí o presidente Flávio Cedafini vai conduzir abrindo com a pergunta do deputado Valdeque Carneiro aos secretários de as representantes dos secretários de educação e de fazenda então deputado Luiz Paulo eu também só queria ponderar uma questão eu também uma questão de ordem eu só quero registrar uma emenda também de nossa autoria minha da deputada Marta e deputado Valdeque que é a auditiva 21 que trata de se retirar do fundo de combate à pobreza do FECP onde há uma proposta de que se retire 25% do fundo para que pague que inclua esses retroativos do município do Rio de Janeiro e aí e os municípios os municípios não saem prejudicados perfeitamente a emenda número 21 21 deputado Luiz Paulo enquanto acompanhava aqui o debate dessa questão dos índices em especial do ressarcimento ao município do Rio de Janeiro que acho que é uma questão que tem muita centralidade no conjunto dessa discussão me parece que também algumas ideias foram consolidadas como a de que a decisão do Supremo aponta para a necessidade do pagamento da retroatividade então isso não seria rediscutido por outro lado tem uma preocupação com a queda de arrecadação abrupta dos municípios então gostaria de passar para a vossa excelência também uma proposta para quando for reunir esse conjunto de contribuições inclusive as que ainda virão levam em consideração como o período em que a gente ficou com essa distorção se dando em desfavor do município do Rio de Janeiro foi de 26 anos a sugestão é de que se pense o período de 25 26 anos também como período para o ressarcimento porque isso obviamente traria um impacto menor aos municípios então queria só fazer essa proposta que fosse levada em consideração porque cria uma proporção de menor impacto para os demais municípios trazendo um critério bem objetivo de justeza no sentido do ressarcimento do município do Rio então queria só para encerrar esse debate primeiro fazer essa contribuição obrigado deputado Flávio Serafini a secretária pediu lá uma questão de ordem pois não secretária Marília então em relação a essa aditiva número 21 quando a gente leu a gente achou bastante interessante o problema é que tem uma DCT número 82 que dispõe o seguinte os estados o distrito federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza com o recurso de que trata este artigo e outros que vierem a destinar a devendo ser feridos fundos ser geridos por entidades que contêm a participação da sociedade civil parágrafo primeiro para o financiamento dos fundos estaduais e distrital poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS ou imposto que vier a substituí-lo sobre os produtos supérfluos não se aplicando sobre este adicional o disposto no artigo 158 inciso 4 da constituição então essa aditiva estaria em desacordo com essa DCT a DCT é número é número 82 é artigo 82 e aí fala isso no parágrafo primeiro é porque a gente achou bastante interessante deputadas e deputado Valdeck e aí a gente foi estudar com a equipe técnica da fazenda e viu essa dissonância sua contribuição secretária então eu vou pedir ao deputado Valdeck para repetir a pergunta aos dois representantes da secretaria e a partir desse momento o senhor toca daqui ou que vem pra cá deputado Flávio Serafini preside a audiência pública não deputado Flávio Serafini apenas a título de esclarecimento dessa audiência eu faço aqui o meu questionamento tanto a secretaria de estado de fazenda quanto a secretaria de estado de educação nesse intervalo de dois anos quais foram as rodadas de reuniões realizadas por um lado com a secretaria municipal de fazenda e por outro lado com a secretaria municipal de educação a respeito de que dispõe há cerca de dois anos um pouco mais a emenda constitucional 108 de 2020 só pra saber qual foi o calendário de reuniões feito até então sobre as questões de natureza fiscal e as questões relacionadas aos critérios que vão presidir a nova forma de distribuição do recurso Obrigado deputado Valdeque antes de passar a palavra então pra senhora Ana Valentina e pros demais só ressaltar que essa pergunta é importante por um entendimento que o deputado Luiz Paulo já adiantou e que eu queria reforçar pra abertura dessa nova rodada é que evidentemente a gente entende que até pela escassez de debates prévios pro tratamento dessa matéria a gente deixará uma margem de regulamentação para o poder executivo se a gente tratar de índices etc vai caber o poder executivo destrinchá-los mas a gente entende que o parlamento deve estabelecer diretrizes então o nosso objetivo é que a gente consiga de hoje até amanhã com as contribuições aqui apresentadas e com base nas emendas que já apresentam propostas com relação a esse tema no mínimo definir diretrizes sobre as quais o executivo vai se debruçar para estabelecer a regulamentação intralegal intralegal tá bom então Ana Valentina empresados esse tema ele estava sendo tratado com um grupo de trabalho na fazenda então a CEDUC ela não tinha representação nesse grupo de trabalho então eu estou só justificando um motivo pelo qual a gente eu não tenho como lhe dizer eu não tenho elementos para lhe dizer quais são as tratativas que ocorreram nesse período só deixando claro que nesse período foi um período meio tumultuado nós passamos por gestões várias gestões diferenciadas tanto na CEDUC até o momento acho que já é o terceiro né então isso tudo acaba atrapalhando a continuidade dos trabalhos então estou recentemente nesse grupo de trabalho que está sendo está sendo desenvolvido na CEDUC e para falar melhor sobre essas outras questões aí realmente eu preciso que seja uma manifestação da fazenda tá ok subsecretário Thompson bom o processo que cuida desse tema deputado Serafine é o mesmo que contém a minuta de lei de projeto de lei que envolve a questão do IPM da capital inclusive eu acabei de passar o número para o deputado Luiz Paulo bom eu não fiz parte do grupo de trabalho a minha colega Vera Arias que está aqui presente fez parte mas eu reiteraria o que a Ana Valentina falou em relação ao período difícil que foi que envolveu essa elaboração foi um período de pandemia um período realmente complicado agora houve chamamento que eu tenho notícia tá certo de outras interessados se eu não me engano a secretária Andréa chegou a participar como do grupo técnico né mas acabou que esse grupo de trabalho se voltou realmente mais para a questão do IPM do município da capital de tal modo que nós constatamos que sim realmente não houve a discussão deveria ter havido devemos reconhecer isso em relação ao tema específico da da elaboração do projeto de lei que atendesse a a publicação da emenda constitucional 108 agora o que eu tenho a dizer sobre sobre isso agora né é que bom nós não nos opomos às propostas que têm sido apresentadas aqui nesse momento em relação a aos percentuais que dividirão né os 25% da quarta parte dos municípios a queda de arrecadação prevista é um baque para o estado como um todo para os municípios né e entendo que estamos juntos nessa situação e a administração do secretário Leonardo Lobo trata os municípios como parceiros assim como outras né administrações anteriores e no momento posso falar por essa administração temos recebido os secretários municipais com bastante frequência o próprio Carlos Mello teve lá uns dez dias atrás a gente tem vivido uma situação não reclamamos disso mas a gente vive uma situação em que nós a todo momento ajustamos o IPM em função de decisões judiciais só desde que foi publicado o índice definitivo acho que foram umas quatro ou cinco ações judiciais e cumprimos nosso dever de fazer as adequações entendemos que devemos trabalhar juntos para que essa redução nas alíquotas impacte o mínimo possível a capacidade de financiamento dos estados e municípios acho que há muitas medidas para tomarmos juntos em parceria combate sonegação entre outros eu entendo o seguinte constatada essa situação deputado Valdeck de que não houve nesse período de dois anos desde a promulgação da 108 o trabalho que seria talvez necessário para nesse momento a gente já ter um quadro bastante mais bem definido eu entendo que isso não é motivo para a gente não fazer isso a partir de agora tanto a Seduc em parceria com a Secretaria de Planejamento e a Cefaz no sentido de estabelecer melhor quais serão os critérios para apuração do índice de melhoria de educação quanto qualquer outra medida que venha a número um dar conta da necessidade de recálculo de adequação dos IPMs em função da ação ganha pela capital também em relação a situação que envolve esse projeto de lei que está em discussão nessa audiência pública e também em relação a qualquer outra aprimoramento necessário em relação ao cálculo e enfim a sistemática de estabelecimento do IPM o que eu quero dizer no fundo é que a Secretaria de Fazenda está completamente de portas abertas e se sentindo extremamente parceira e colaborativa com os municípios e com a Assembleia Legislativa no sentido de a gente aprimorar toda essa situação acho que é um dever de todos nós nos dedicarmos a isso com afinco e não medirmos esforços Obrigado Super Secretário Deputado Valdeck Eu entendo os argumentos mas o que a gente constata aqui não houve de fato nenhum tipo de discussão nesse intervalo de dois anos o que a meu ver reforça a ideia de que os critérios sejam fixados em lei porque essa discussão com o município não tem que ser feita a posteriori a votação da lei mas a priori o que não impede digo a Ana Valentina o subsecretário Thompson que por exemplo ainda nesta semana se vocês quiserem fazer uma conversa com o Dino não digo que está aqui representada a mensagem não está na pauta desta semana ainda já está na pauta desta semana já está amanhã então não há mais tempo então não há mais tempo teremos 24 horas de trabalho árduo é isso olha só eu vencei aqui com a Zeidã e a deputada Marta Rocha desculpe será que é que antes de eu vir para cá eu telefonei para o deputado presidente André Siciliano e disse a ele que a audiência pública ia ser bastante participativa com um volume grande de contraditórios que possivelmente iríamos consensuar na audiência pública os 75 com os 25 porque era um princípio da construção do Estado e não prejudicava ninguém que haveria possivelmente uma discussão sobre os 10% mas que seria muito difícil construir consensos em relação a forma de partilhar tanto os 15 quanto os 10% então nesse sentido terminada a audiência pública se eu verificasse evidentemente com o apoio de vossas excelências que realmente não se construiu esse consenso eu solicitaria a ele a retirada de pauta que saia para ele voltar na próxima terça até porque o prazo formal já estourou mesmo já estourou as duas vezes então é só porque é impossível eu já mandei fazer o ofício de requisição do processo é impossível a gente pegar esse processo sentar com um dine e para construir até amanhã 3 horas da tarde porque quando começa é do dia nessa hipótese então ainda haveria tempo nessa hipótese ainda haveria tempo de fazer uma rodada com um dine sobre os critérios se isso acontecer vamos tentar um dine está presente aqui nós temos os municípios também aqui alguns municípios então vamos dando continuidade a nossa audiência então eu quero propor primeiro então ouvir o deputado Renan Ferreirinha depois o secretário Renan Ferreirinha depois a Marília que também trouxe uma proposta com relação aos índices e aí a gente ouve os demais secretários o fórum estadual de educação o tribunal de contas a um dine a gente ouve todos os presentes então secretário Renan Ferreirinha obrigado presidente é praticamente um registro que eu gostaria de fazer em nome do fórum fala mais para o seu microfone um registro boa tarde boa tarde exatamente boa tarde a todos e a todos os presentes cumprimento as deputadas e os deputados em nome deles a todos que estão e todas que estão participando mas se o senhor me permitir eu gostaria de apenas fazer um registro sobre esse momento que nós estamos aqui participando e porque depois eu acho que vai ficar sem objeto o que eu gostaria de mencionar a possibilidade por favor professor muito obrigado muito obrigado e desculpe deputado secretário Renan Ferreirinha eu gostaria de de anunciar que o fórum estadual de educação preocupado inclusive com os prazos que foram prorrogados e que já como bem foi dito agora já ultrapassamos o prazo seria se não me engano dia 16 então já ultrapassamos o prazo o fórum estadual de educação fez uma representação ao ministério público quanto a questão da sustentabilidade legal para a repartição entre os municípios preocupado o fórum com com o prejuízo que isso poderia estar trazendo sabedores os membros do fórum são 42 membros do fórum sabedores de que havia a necessidade de uma regulamentação e não queríamos e não desejávamos que isso fosse feito por decreto da mesma forma concordando com o que aqui foi posto pelos deputados pelo deputado Luiz Paulo brilhantemente representando a toda a casa bem então eu quero fazer esse registro quero fazer o registro em nome do fórum mas em meu nome também pessoal da demora em relação a tomada de decisões em relação a questão da educação no nosso estado deixar outra vez registrado que essa falta de comunicação que claramente ficou aqui dita de discussões anteriores tivemos dois anos para discutir esses critérios enfim em tantas questões importantes que aqui foram ditas e numa única audiência pública à véspera de uma decisão do pleno desta casa fica claro que esse processo participativo com um coletivo democrático para construir com outros coletivos que nem estão aqui porque a maioria aqui e que bom que é também são de secretários de fazenda eu quero deixar o registro é esse que a educação no estado do Rio de Janeiro está sendo deixada de lado está sendo desconstruída apesar dos esforços que eu vejo dos profissionais que são profissionais de carreira da Secretaria de Educação e aí finalizo dizendo não só essa situação deputado Luiz Paulo e demais deputados que nós estamos tratando aqui que já estamos discutindo depois do prazo vencido então eu lhe cumprimento por este encaminhamento na tentativa de democratizar o processo porque isso é uma decisão de estado e não uma decisão de governo e corremos o risco de estarmos mudando os critérios enfim isso não poderá acontecer no meu ponto de vista enquanto coordenadora do fórum mas enquanto profissional da educação e aí deixo como um outro exemplo da falta de compromisso do estado vou outra vez falar nesta casa do plano estadual não é deputada Marta Rocha de educação que até hoje não foi aprovado claro que ele já está aqui na ALEJ para passar pelas audiências públicas mas chegou justamente no momento do período eleitoral que seria impossível se realizar audiências públicas então é o único estado do país do país o secretário Renan Ferreirinha sabe bem disso o único estado do país que não tem o seu plano estadual de educação quando nós já vamos ter o término do plano nacional de educação e esse é um outro exemplo o que nós estamos aqui hoje discutindo é um outro exemplo de descompromisso porque todos todos da fazenda da educação de outros setores sabíamos dois prazos não é então eu queria deixar esse registro do fórum estadual de educação desculpe o alongamento muito obrigada deputado ferreirinha obrigado professora malvina acho que a contribuição de vossa senhoria contempla muitos de nós que estamos dedicados à educação do estado do rio de janeiro achamos que a perda do prazo nesse debate agora reflete um conjunto de descompromissos com os quais a gente tem se deparado é importante a senhora como representante da sociedade civil trazer aqui essa reflexão pra gente e a gente então vai aqui infelizmente como muitas vezes tem sobrado pra esse parlamento correr contra o tempo pra tentar corrigir esse atraso que se apresentou e com relação ao plano estadual de educação a gente vai na semana que vem retomar as audiências públicas da comissão de educação na verdade estamos retomando hoje em conjunto com a de tributação por isso a audiência pública que realizaremos essa quinta-feira com uma série de pautas pendentes da comissão de educação foi jogada pra semana que vem e vamos retomar o calendário também das audiências sobre o plano estadual de educação que é fundamental não pode continuar o Rio de Janeiro sem o seu plano então deputado Renan Ferreirinha obrigado presidente Flávio Serafini saudando mais uma vez todos os presentes aqui colegas participantes aqui da nossa audiência pública saudar também a professora Malvina Ana Maria representando aqui também o TCE a gente já falado anteriormente mas senhora Malvina faço também suas palavras as minhas no que diz respeito a pouca priorização da educação no nosso estado a gente podia falar aqui do plano estadual de educação de diversos outros temas referentes a isso obviamente a Ana Valmetina aqui como representante a gente não está direcionando a pessoa mas o estado que está aqui sendo representado e as diferentes gestões todas as dificuldades que acabaram acontecendo mas que não podem servir de escusas permanentes para uma deterioração que a gente vem observando na educação e nesse tema presidente no que diz respeito ICMS educacional eu dou até um passo para trás que eu sou autor do projeto de lei 820 de 2019 que versa sobre ICMS educacional então quando o deputado dessa casa eu apresentei o primeiro projeto sobre ICMS educacional aqui do nosso estado isso antes de existir deputado Valdey que é discussão no novo Fundeb que originou esse prazo de dois anos esse PL ele foi tramitado aqui na casa ele foi apresentado ao governo estadual e infelizmente nunca se teve a priorização por parte do governo para avançar numa discussão que depois se mostrou obrigatória então a gente pode até remeter a mais do que um ano eu apresentei esse PL em junho de 2019 é o número 820 de 2019 que aí a partir do momento que nós temos o Fundeb com o novo Fundeb no dia 26 de agosto de 2020 sendo aprovado passa a se ter deputado a Marta Rocha dois anos de prazo para que o estado pudesse avançar falando isso se puder colocar a apresentação só para iniciar aqui então nesses dois anos o que salta e nos entristece não é essa não é a mesma apresentação que a secretária Andréa colocou a parte final então nesses dois anos a baixa interlocução que você teve com esse parlamento no que diz respeito a esse tema não foi uma prioridade por parte da Seduc com isso pode ir pode ir para baixo por favor tem uma quebra no meio aí pode abrir no de cima isso então a baixa interlocução que você teve com esse parlamento sobre esse tema com a própria Undime sendo secretário parte da Undime e aqui temos representação da Undime inúmeras tentativas da Undime de abrir uma interlocução com a Seduc e mal sucedidas não se tem deputado Valdeck por parte hoje da Seduc uma priorização quanto a isso então a gente precisa virar a página eleitoral no nosso estado e partir para a Constituição de Política Pública eu tenho certeza que quem está presente aqui nessa sala tem o entendimento que a gente precisa priorizar isso no nosso estado e que se tem uma dívida acumulada muito grande perante a isso e o terceiro ponto que eu queria trazer é o fato de que os grandes casos de exemplos para a gente nesse tema do ICMS Educacional das 27 unidades federativas deputado Luiz Paulo que precisavam aprovar nas suas assembleias legislativas somente três estados não fizeram isso no prazo adequado e como bem o deputado Valdeck disse o Rio de Janeiro o governo estadual mandou no dia 26 de agosto de 2022 que era uma sexta-feira logo a primeira sessão possível plenária nessa casa já era em setembro não se tinha possibilidade de discorrer no dia 31 de agosto uma terça-feira dentro do prazo e o prazo era de aprovação não era prazo de envio era prazo de aprovação pensando na própria articulação que todo estado junto com o poder legislativo precisa se ter somente três municípios estados não aprovaram isso estado de São Paulo o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro e se nós formos entender os motivos pelos quais o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais não aprovaram são completamente diferentes do estado do Rio de Janeiro sabe por que o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais não aprovaram? porque as capitais nesses estados não tem interesse na aprovação o que é completamente diferente do caso do Rio a capital do Rio de Janeiro não se opõe de forma alguma na aprovação desse projeto pelo contrário cobra que esse projeto seja aprovado no prazo adequado mas só que nos outros estados o fato de se ter uma perda de arrecadação por parte das capitais que aqui no Rio de Janeiro por ter tido essa jabuticaba por tantos anos e mesmo se o estado do Rio de Janeiro estivesse a município do Rio de Janeiro estivesse recebendo falo meu nome o nome da secretária Andréa e do prefeito Eduardo Paes não se teria nesse momento aqui uma objeção para que o estado estivesse perdendo então a gente precisa entender que hoje no estado do Rio é o único que tem por parte do governo estadual uma letargia nesse caso e aí nos casos onde nós tivemos uma aprovação bastante interessante deputado Flávio Serafim foi o caso do estado do Rio Grande do Sul de Santa Catarina e do Ceará o Ceará tem esse projeto esse emissão educacional previamente aprovado ao novo Fundeb até essa parte constitucional que inspirou deputado Marta Rocha conhece muito o caso do estado do Ceará sobre isso foi o que inspirou que se entrasse no novo Fundeb sobre isso e alguns princípios norteadores que a gente acredita que devem balizar a nossa discussão aqui o incentivo a melhoria dos resultados de educação isso a gente tem como uma meta aqui no estado várias emendas versam sobre isso e quando a gente fala aqui de excelência na educação a gente está falando sobre isso mas a gente também precisa falar de equidade na educação a gente não acredita numa educação de excelência que não inclua equidade como um pilar fundamental então o segundo e o terceiro pontos versam sobre isso a redução das desigualdades educacionais entre municípios a gente quer que Miracema possa crescer mas a gente também quer que Areal possa crescer a gente também quer que São Gonçalo possa crescer a gente também quer que Caxias que Niterói que o Rio de Janeiro possam crescer ou seja de uma forma valorizando a equidade e a promoção da equidade entre escolas e alunos dos municípios então não basta por exemplo na cidade do Rio de Janeiro que uma escola no Falé cresça tanto e melhore seus índices educacionais enquanto uma escola na Vila Kennedy deixe muito a desejar a gente quer crescer dentro da própria rede com os próprios alunos falando e com que a gente consiga atuar e a constituição com o novo FUNEB versa que precisa ser atingido precisa ser incluído os aspectos socioeconômicos e se possível que a gente possa incluir os aspectos de gênero de raça para que a gente consiga ter uma educação com as suas diferentes perspectivas sendo abordadas e o quarto e quinto ponto que a gente consiga ser inspirado nas maiores práticas eu vou falar brevemente sobre isso e com foco no Estado e garantia de acesso o acesso às diferentes etapas é fundamental pode passar por favor aqui a gente coloca uma provocação deputado Luiz Paulo que foi o que eu bordei anteriormente os outros Estados que aprovaram esse projeto com as discussões necessárias com as audiências necessárias com toda a conversa eles tiveram no mínimo de 15% o menor é o Estado de Santa Catarina que aprovou 15% que a gente está usando aqui como cases como inspirações o Estado do Rio Grande do Sul colocou como índice a porcentagem de 17% e o Estado do Ceará já é há muitos anos 18% e é um entendimento acadêmico de que abaixo de 15% se dilui muito esses aspectos educacionais então nossa proposta aqui e essa aqui é uma proposta de que todos os municípios vão passar a discutir e se adequar a isso porque aqui deputado Flávio Serafini presidente se a gente aumenta os critérios a porcentagem que baseada em indicadores educacionais existe uma correlação e buscar melhorar a educação ainda mais e a preocupação que nós queremos é que a educação possa ser prioridade em todos os aspectos do professor Malvina porque esse dinheiro aqui não é o dinheiro que vem só para a educação esse ICMS geral que vai para todo o município para as diferentes áreas então passar nesses 25% que nós estamos discutindo que educação os critérios educacionais possam corresponder a 15% e o restante fica em 10% basicamente inverter e a justificativa aqui no curto prazo que nós temos é os outros estados que se debruçaram os diferentes acadêmicos que se debruçaram sobre isso defendem muito um percentual de 17, 18 e no mínimo de 15% para os critérios educacionais pode passar por favor objetivamente aqui quais que seriam possíveis indicadores que a gente acredita que são fundamentais para estarem na mesa a taxa líquida de matrículas em educação infantil então basicamente a quantidade de crianças que nós temos o numerador quantidade de crianças matriculadas na educação infantil e o denominador quantidade de crianças que deveriam ou poderiam estar na educação infantil então essa é uma pauta que eu acredito que tem muita ressonância aqui nessa casa de apoio à educação infantil e que a gente consegue estimular para que os municípios corram atrás cada vez mais e junto com o estado de aumentar a quantidade de creches de espaços de desenvolvimento infantil por aí vai Doutor Ferreirinha pela hora e para ainda termos alguns interruptores só que vossa excelência fosse pode deixar presidente então segundo ponto proporção de alunos da rede municipal em tempo integral que também é uma meta importantíssima para a educação esses dois respeitam acesso na aprendizagem a gente colocou aqui o Saeb como a prova mas até conversava ali com a secretária Marília de Niterói que o sonho seria a volta do Saez a gente tem a ausência de uma prova estadual e de um indicador estadual no estado que os outros estados tem utilizado os seus próprios indicadores estaduais mas o Saeb é muito bem reconhecido e poderia ser um período transitório a sua utilização que constitui o nosso débito então nota padronizada obtida pelas provas do Saeb variação da nota em relação ao ano anterior porque a gente não quer só quem está indo bem mas o delta ou seja quem está melhorando você está falando também sobre equidade a taxa de participação dos alunos a taxa de abandono e reprovação isso também é fundamental olhar para esse dado de uma maneira bastante crítica e que a gente conseguir melhorar e a proporção dos alunos com desempenho adequado isso aqui é diretamente proporcional ou seja você distribui pode distribuir em quartis ou quintis dependendo de como que fica a quantidade de alunos com desempenho adequado diretamente proporcional e a proporção de alunos com desempenho muito baixo que aí é inversamente proporcional a gente quer diminuir a quantidade de alunos que estão com desempenho inadequado então se você diminuir isso você também consegue favorecer porque não basta a média pode enganar então basicamente é isso esses dois juntos dimensão socioeconômica proporção de alunos com auxílio Brasil a gente precisa falar da parte socioeconômica nesse indicador existe isso na Constituição com o novo FUNDEP a gente utilizou aqui a métrica do auxílio Brasil talvez seja melhor disso e o tamanho da rede matrícula que todos os estados pós-novo FUNDEP utilizam todos os estados que aprovaram pós-novo FUNDEP utilizam também o tamanho da rede que obviamente a gente pode discutir o tamanho de peso a gente não colocou aqui os pesos apesar de ter uma proposta de pesos dentro daquilo ali de quanto ficaria só passa para o último só para uma questão pode passar aí a gente só colocou aqui os modelos de referência quem quiser observar mais sobre Santa Catarina Ceará e Rio Grande do Sul então concluindo presidente voltando se puder voltar para o penúltimo acho que os principais pontos que a gente precisa discutir aqui é discutir se será 10 a 15% na minha fala então defendendo aqui o 15% usando como referência os outros estados disso a questão do uso da matrícula e da quantidade de rede isso é fundamental para que a gente consiga estar de forma adequada como todos os outros estados conseguiram fazer e o quinto que uma discussão se a gente utiliza Saeb ou Saerj mas o Saerj teria que ter um prazo para a retomada do Saerj para a construção do Saerj e concluo dizendo da importância que todos os deputados brilhantemente aqui colocaram de que a gente precisa amarrar mais em lei isso a gente não pode deixar na mão de decretos de resoluções essa divisão tão importante para as finanças dos nossos municípios e do nosso estado obrigado presidente obrigado secretário Renan Ferreirinha passa a palavra agora para a secretária Marília Ortiz do município de Niterói e vamos aqui também apresentar a contribuição dela para esse debate bem deputado Renan Ferreirinha a sua proposta realmente é muito interessante eu acho que ela é bem assim correta coerente com as boas práticas então eu acho bem interessante várias emendas foram apresentadas também pelo deputado Valdeck pelo deputado Serafine acredito que a gente teria que discutir sobre como compor e aglutinar nesse indicador a título de contribuição não sou especialista da educação mas leio um pouco sobre o assunto eu também sugiro colocar a distorção idade série que eu acho um indicador muito importante que afeta em demasia a evasão escolar também então eu acho que esse é um indicador que seria importante a gente compor bom mas eu queria falar aqui sobre a parte fiscal de novo sobre aqueles 15% então tem uma discussão que o deputado Renan trouxe que é os 10 ou 15 para a educação a gente fez um estudo considerando o 10 que foi apresentado na lei eu advogo deputado que a gente pode pensar em escalonar e aumentar a participação no índice de educação mas acho que a gente tem que testar primeiro os estados tem feito isso de maneira escalonada e já houve uma tradição no Ceará de fazer isso e eles modificam segundo a gente conversou até com especialista no tema a secretária Andréia estava na reunião também a equipe do Rio de Janeiro da Secretaria de Educação o especialista que a gente convidou que acompanhou o caso do Ceará disse que lá eles fazem por ano um ajuste no indicador a depender do que é prioridade naquele ano então se a prioridade é alfabetização dá um peso maior para a alfabetização se a educação integral dá um peso maior para a educação integral então acho que a gente tem que ir no Rio no caso do Rio de Janeiro e amadurecendo a implementação desses critérios e fazendo esse aumento da proporção do ICMS a partir do momento que isso vai tendo êxito então eu advogo por deixar estabelecido em 10% inicialmente com a prerrogativa da gente poder ampliar isso em novos debates essa é a minha posição por hora assim mas óbvio estou aberto aqui a discussão em relação aos 15% que ficariam a gente tem hoje uma divisão como eu já apresentei anteriormente que nos 25 a gente tem o índice de população com 5,7 o índice de área com 6,4 o índice de receita própria com 0,3 o índice de coda mínima com 8,1 o índice de ajuste econômico com 1,7 e o IPM verde que a gente chama de 2,5 aí o que a gente buscou fazer duas propostas para apresentar aqui para caber tanto o Rio de Janeiro nessa divisão para cumprir a decisão do STF como também para caber 15% 10% da educação então só retificando o que eu falei na verdade a gente distribuiu 12,5% e manteve os 2,5% do IPM verde porque ele tem toda uma composição própria um regramento específico então a gente fez assim no total população teria um peso de 3,2 a área 3,5 receita própria 0,2 cota mínima 4,5 e o ajuste econômico 0,96 essa composição basicamente mantém a mesma proporcionalidade de quando era 25 passando para 15 na verdade desculpa 22,5 e o de baixo pode passar para a próxima tabela por gentileza a gente fez uma outra tabela precisa descer o cursor a gente fez uma outra tabela dando um peso menor para a área e aí ficaria população 4 a área 2,2 receita própria 0,3 cota mínima 5 e o ajuste econômico 1 essa é mais interessante assim porque eu acho que fica um critério mais justo pouco utilizado o fator área para a distribuição do CMS nos estados em geral então acredito que fique um critério mais justo e fica também mais fácil não fica aquele número tão quebrado a gente fica 4,2 0,2 0,3 5 e 1 e aí em relação a capital secretária Andréa a gente deixou ali na região a capital separada fora da metropolitana também considerando a questão do que a gente acha que é mais justo também está ótimo então assim deputado Luiz Paulo sei que carece de maior debate discussão mas a gente já trouxe aqui uma proposta para facilitar para a gente poder encaminhar e eu acredito que o objetivo central dessa regulamentação desse PL que a gente está discutindo aqui é a questão da inclusão da educação esse eu acho que tem que ser o foco central e eventualmente se a gente pudesse até debater melhor os critérios de 15% em uma nova lei enfim e manter a proporcionalidade talvez fosse algo que ajudaria a acelerar o processo de aprovação então essas são as minhas contribuições deputado Luiz Paulo eu acabei de falar no telefone com o deputado presidente André Siciliano sobre o transcorrer da audiência pública e informei ao mesmo que quanto ao critério de 75% 25% era muito tranquilo construir um consenso quanto a participação da educação nos 25% evidentemente que também muito fácil construir o consenso que se seria 10% ou 15% a gente estava debatendo mas que seria muito difícil até porque a gente tem que nivelar conhecimento a gente construir um consenso agora no que tange o retroativo de pagamento ao município da capital porque havia necessidade primeiro da gente requisitar o processo que está lá na Casa Civil que acabamos eu e o Serafine de fazer o ofício de requisição e também era muito difícil nessa manhã tarde de hoje a gente construir critério de distribuição da educação e até mesmo quiçá o dos 15% oriundo da lei de 96 então que seria necessário a retirada do projeto da pauta de amanhã porque senão nós vamos por uma votação em grande parte às cegas e aí ganha aquele que tiver o palpite melhor o que não é bom e construir em cima do palpite o maior número de votos bom dito isso conversei aqui com o deputado Flávio Serafine e achamos que seria pertinente e aí propondo ao deputado Valdeck e deputada Marta Rocha a gente manter a audiência pública já permanente até a data da votação o projeto voltaria a pauta na próxima terça e a gente combinaria outra audiência pública que para focar especificamente na distribuição dos 10 barra 15 que aí quando falam 10 barra 15 somando 25 para que todos possam nivelar esse conhecimento porque essa audiência pública está trazendo uma questão importante ela está nivelando todos os presentes as hipóteses que cada um dos municípios tem aqui levantado então essa segunda audiência pública a gente discutiria especificamente aí a questão do atrasado do município e a participação no 10 barra 15 então foi isso que a gente está tentando encaminhar porque aqui não quer volto a dizer com uma audiência pública o que a gente tenta são soluções que sejam as mais azeitadas possíveis porque se não for assim a disputa vai para o plenário no plenário decide pelo pelo voto e muitas vezes a decisão pelo voto não é a melhor solução às vezes a melhor solução é aquela que é possível ser a melhor para um conjunto maior de de partícipes e para bem evidentemente da educação que é a função central do que nós estamos aqui fazendo então com esse retorno que o deputado Luiz Paulo nos deu a gente já tem um entendimento quer dizer o que a gente não vai encerrar essa audiência a gente vai suspender e vai combinar com os participantes aqui a data da continuidade dela ainda essa semana para que a gente possa aprofundar mas ela não se encerra agora a gente acha que tem as posições iniciais é importante que sejam apresentadas por exemplo a Undime ainda não falou é uma representação importante temos outros municípios aqui que eu não sei se tem posições definidas sobre esses temas que a gente está debatendo agora além do Tribunal de Contas não sei se o Fórum vai querer fazer uso da palavra de novo e dos demais deputados então a gente vai dar continuidade a audiência vamos seguir aqui mais ainda algum tempo proponho que seja pelo menos até as 13 horas para a gente poder ouvir os atores que ainda não se colocaram e vamos suspender para dar continuidade nos próximos dias pode ser Presidente eu iria sugerir que a gente ouvisse de imediato a Undime exatamente então a próxima escrita a gente deu prioridade aos secretários que trouxeram propostas sistematizadas e agora vamos passar a palavra para o Charles secretário e presidente da Undime obrigado Charles pela presença consegue me ouvir? perfeitamente Bom dia a todos quero cumprimentar os senhores componentes da mesa presidente Serafine junto com presidente Luiz Paulo queria agradecer desde o início o empenho do deputado Valdeque Carleiro da Zeidanda deputada Marta Rocha senhor presidente nós nos sentimos assim a professora Malvina muito bem falou independente de pandemia independente de tudo que o Estado tem passado nós não podemos deixar a educação como não sendo prioridade então a educação ela tem que ser prioridade e infelizmente quando nós não temos um plano nacional um plano estadual de educação quando nós não temos uma regulamentação que era tão importante para que nós dessemos continuidade as ações educativas dentro dos nossos municípios então o Renan Ferreirinha deputado Renan comentou e falou muito bem nos preocupa e aí eu fico feliz em ter os nobres secretários de fazenda dos municípios aí de Niterói Duque de Caxias os demais que comentaram porque sabemos o quanto seremos afetados pela nova distribuição para cumprir para cumprir o que foi determinado para a capital então assim nós sabemos que vamos sofrer com isso mas desde de agosto a Undine vem fazendo pressão e por conta disso nós tivemos aí a ajuda de alguns deputados Valdeck foi um deles nós fizemos muita pressão com o intuito de que essa lei ela saísse do executivo para o legislativo e fizemos mais pressão para que nós da educação fossem no mínimo convidados para esse debate junto a Seduc junto ao governo do estado para que a gente também pudesse colocar o posicionamento dos 92 municípios nos preocupa quando um primeiro momento era 30 de agosto num segundo momento 6 de outubro 9 de outubro e depois 16 de outubro e a gente ainda continua no debate para ser rápido e aí da oportunidade os outros colegas falarem hoje nós temos 78 municípios do Rio que já se adequaram a toda a legislação prevendo inclusive a meta 19 do plano nacional de educação e os seus planos municipais de educação apenas 5 municípios dos 92 não iniciaram as condicionantes então assim o que que eu lhes peço peço muito aí os nobres deputados tem muita coisa a ser debatida acredito que as emendas que os senhores colocaram muito contribuirá mas assim a gente não pode perder a chance de aprovar ainda este ano uma vez que nós já tivemos dois anos para discussão e não fizemos e agora passado aí através de uma discussão mesmo que seja diminutos infelizmente acho que a gente tem que voltar ao debate mas eu queria muito que os senhores nos ajudassem a aprovar este ano a UNGIME ela já fez uma carta a UNGIME que são dos presidentes dos conselhos municipais de educação também já fez uma carta de apoio e nesse momento eu peço ao senhor deputado Luiz Paulo que estava falando com o presidente André Siciliano que a gente retome essa discussão que a gente mantém essa discussão mas que a educação ela seja incluída nesse debate para que a gente possa ter uma pauta séria de políticas públicas educacionais dentro dos municípios eu falo por exemplo de Miracema o Miracema é um município que teve desde as últimas edições o melhor resultado de IDEB discordo com o posicionamento do Renan Ferreirinha em trazer o Saerge para os municípios uma vez que trazer o Saerge significa contar com um regime de colaboração que não tem funcionado de forma coesa que não tem chegado até a ponta e isso nos preocupa hoje o Saerge ainda é o melhor dentro de muitas críticas que a gente tem que ter mas ainda é um sistema de avaliação que tem uma história desde 2005 que não teve interrupção então assim podemos pensar no Saerge mas eu já deixo claro que o regime de colaboração ele tem que ser fortalecido e a nossa discussão com as presidências das comissões inclusive da educação ela tem que ser fortalecida porque dentro dos 92 municípios independente dos tamanhos independente dos índices nós queremos ter cada vez mais voz para que a nossa pauta de educação seja séria e seja sempre permanente muito obrigado obrigado Charles a gente está aqui conversando e já está então sugerindo que a nossa próxima próximo encontro continuidade dessa audiência seja na próxima sexta-feira e a gente espera até lá né as 10 horas seguir com conversações para amadurecer alguns pontos especialmente sobre essa parte na qual temos menos acúmulo coletivo né o deputado Luiz Paulo já desculpa eu sou secretário de articulação da UDIM presidente é o presidente Osório que não pôde estar presente mas nós nos fazemos aqui é na representação Magda também é da UDIM está aí presente com os senhores muito obrigado tá ótimo Charles tem razão eu mandei aqui mensagem aqui para o Osório e me referi a você como presidente então vamos então dar continuidade eu gostaria de saber se tem mais alguma representação municipal aqui que queira fazer o uso da palavra nessa segunda parte da nossa audiência pública quero registrar a presença do deputado Eleomar Coelho bom dia então quero chamar para fazer uso da palavra agora o presidente do conselho do Fundeb o professor Flávio que foi também um dos atores que nos procurou algumas vezes e que junto com a gente cobrou que esse projeto fosse encaminhado com mais antecedência para essa casa professor Flávio você está nos escutando sim primeiramente desejar bom dia para todos a deputada e presidente as secretárias os servidores da casa bom dia presidente obrigado pela oportunidade eu acho que não vou repetir muito das coisas principalmente a fala da professora que eu acho que ela já deu uma sistematizada nesse processo só trazer uma preocupação isso não tem como não repetir e o fato do Estado não ter ser atentado para essa discussão é um alarme um alerta na verdade que a gente precisa ter e possivelmente não sabemos se o FNBE vai dilatar de novo o prazo acho que o prazo já está vencido e esse prazo vencido em tese se não houver dilatação para o cumprimento dos três requisitos estabelecidos pela lei e pela portaria em tese o Estado do Rio de Janeiro por consumir seus municípios já perderia 150 milhões de reais para o ano que vem tá então a gente agora a briga é aprovar a lei colocar os três requisitos que no caso dos municípios depende o terceiro requisito dos princípios depende do Estado aprovar a lei então aprovar a lei colocar os três requisitos e tentar ali com muita política convencer o FNBE a dilatar o prazo e aceitar quem não cumpriu o prazo de publicação e de implementação da lei porque senão de cara o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios já perdem ano que vem 150 milhões de reais aí a gente tem que pensar qual é de quem é responsabilidade pelos municípios pelo Estado perder a complementação do VAR a partir do ano que vem em princípio ela não teria nenhum requisito o único requisito era completar os municípios apresentaram os três índices os três fatores lá definidos pela lei e que não foram cumpridos por um pouco desse desleixo do Estado do Rio de Janeiro no lidar com as pautas e as demandas da educação às vezes não sei se às vezes um pouco de desconhecimento da lei na lógica do Estado que no Estado do Rio de Janeiro o Estado ele faz uma contrapartida muito grande no que se refere ao recurso do Fundeb e aí acaba que muito fica os demais recursos as demais discussões elas acabam ficando secundarizadas porque o Estado não recebe complementação mesmo então acaba que a discussão fica um pouco secundarizada mas a gente precisa pensar nisso aprovar a lei claro que ainda tem eu tenho algumas divergências principalmente com a fala do secretário Renan Ferreirinho com alguns pontos retomada do SAES impossível fazê-lo porque demanda uma estrutura muito grande por parte do Estado e o Estado mostra a sua total falta de descompasso a sua total falta de sincronia com o sistema com o sistema educacional principalmente com os municípios então impossível o Estado utilizar o SAES e utilizar o sistema de avaliação externa como sendo um dos índices no ruim no ruim ficaria ainda o SAEB mesmo a gente ainda tendo um pouquinho a lei de que eu falo o SEP tendo uma controvérsia quanto ao sistema de avaliação do sistema de prova externa outro ponto importante a ser pensado é que quando for estabelecido os critérios o 10 o 10-15 ou 15-10 isso eu acho que ainda vai ter muito vai ter uma polêmica eu não sei se a gente consegue vencer essa polêmica até sexta-feira é tem que pensar que os municípios terão perda porque os municípios terão perda porque a parte que for definida pelo índice ela não vai entrar na partilha se ela não vai entrar na partilha da outra parte vai ter sim desluízo para os municípios então acho que é importante pensar todos esses pontos e óbvio deixar ressaltar mais uma vez o estado do rio de janeiro precisa pensar em regime de colaboração o estado do rio de janeiro precisa pensar a educação estadual como um todo não é porque ele não atende a educação infantil não é porque ele não atende na capital em algumas cidades o primeiro segmento do desenvolvimento que ele não precisa ter pensar que ele tem responsabilidade com esse segmento com essa parte da educação básica então o estado precisa pensar que a educação ela é regime de colaboração e óbvio também o estado precisa cobrar a união que não dá somente para o estado ter essa responsabilidade obrigado Flávio eu te desejo melhoras e reforço essa sua última pontuação de que a gente quer que o estado não seja só um gestor de rede a gente quer um estado que seja uma autoridade da educação estadual que atue na coordenação que atue no planejamento que nos ajude a pensar o conjunto da educação no estado do Rio de Janeiro evidentemente tendo uma obrigação central com relação a sua rede mas tendo centralidade nessa colaboração com os municípios para que a gente alcance melhores resultados na nossa educação o deputado Renan Ferreirinha apresentou uma proposta global que teve pontos questionados que ia fazer uso da palavra brevemente presidente só de títulos de esclarecimento tanto o Chaves quanto o Flávio pontuaram que primeiro eu concordo plenamente com o papel que o estado tem que ter como o grande articulador de educação no nosso estado então fomentar isso esse processo de articulação estadual é papel da Seduc da mesma forma que é papel do MEC fazer essa articulação dominacional e que isso ambos não estão fazendo da maneira adequada eu citei o Saerj aqui pelo fato de outros estados terem os seus sistemas estaduais o Saerj não funciona no Rio por incompetência do Rio de Janeiro estado ponto aqui eu não estou defendendo que é porque tem que voltar eu até confio mais no instrumento Saeb sendo bem sincero confio e defendo que seja utilizado o Saerj nesse momento porque o Saerj não existe hoje então quando eu só trouxe o elemento Saerj para a discussão porque Santa Catarina porque Rio Grande do Sul porque o Ceará ou já tem ou se comprometeram em criar os seus sistemas estaduais essa é uma discussão que a gente continuar tendo obviamente na sexta-feira ou posteriori mas eu defendo que a gente utilize o Saerj hoje no curto prazo porque é a única métrica existente que é a gente torce para que seja defendado ao máximo o segundo INEP até que nesse país até o passado é incerto não é professora Malvina então a gente precisa estar muito atento em contar isso também obrigado secretária eu gostaria de consultar a doutora Ana Fumino se ela gostaria de fazer uso da palavra por favor o microfone para ela boa tarde eu vou ser breve primeiramente queria agradecer ao convite feito pelo deputado Luiz Paulo e pelo deputado Flávio Serafini cumprimento a todos da mesa em nome da deputada Marta Rocha a gente lá no tribunal de contas eu sou auditora do tribunal a gente trabalha numa coordenadoria de auditoria em políticas de educação cultura, ciência e tecnologia então a gente tem feito trabalhos voltados para acompanhar mesmo as políticas a implementação de políticas públicas e em trabalhos mais recentes a gente tem focado muito em questões relativas que a gente chama de trabalhos operacionais e uma das dimensões que a gente tem analisado nesse trabalho é a questão da igualdade e equidade então eu queria só trazer uma contribuição dos trabalhos que a gente tem feito o que esses trabalhos mostraram pensando realmente em propostas para compor esse índice que vai determinar a distribuição desses recursos o que a gente vê ali e o que eu senti falta aqui é que os resultados o que essas provas trazem independente de SAEP SAERJ são provas em larga escala que medem uma dimensão só que é a questão do aprendizagem e geralmente você calcula a média e aí o Ferreirinha colocou do problema que a média traz em distorções não mostra as distorções pelo contrário mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso e esses trabalhos que a gente tem feito lá um pouco além de pensar só no resultado medido por provas de larga escala e a gente tem que pensar em outros fatores e outros indicadores eu acho que um fator primordial e algumas propostas de emenda apresentam aqui é a questão da valorização do professor eu acho que tem que trazer isso para cá seja colocando estabelecendo resgatar um pouco do plano nacional que o plano nacional traz nessa questão da valorização do professor e um ponto importante que a gente vê lá também nos nossos trabalhos é a questão do esforço docente talvez quando abordar a questão da valorização do professor pensar no esforço docente porque isso para a equidade da educação é fundamental ele tem uma relação direta em relação a diminuição da equidade e diminuição do esforço do esforço docente é um indicador que o INEP traz e a gente pode aperfeiçoar uma outra questão também o Ferreirinha trouxe no slide mas eu não vi aqui nenhuma das emendas é a educação em tempo integral isso para a equidade na educação é fundamental aumentar o número de matrículas em educação em escolas em tempo integral ela mostra a gente tem estudado e trabalhado com isso quanto isso é importante tem resultado direto nessa diminuição tanto você melhora indicadores de resultado e a equidade ela realmente melhora bastante e o que a gente tem atualmente trabalhado e que a gente está vendo que é essencial é a questão da infraestrutura escolar ele é um indicador de infraestrutura escolar ele é um indicador de o que a gente chama de indicador de insumo mas quando a gente pensa tanto em resultados quanto em equidade ele é essencial também então eu queria só pontuar esses três esses três fatores que eu acho que poderiam aparecer nesse índice de alguma forma doutora ótimo doutor deputado Luiz Paulo deputado Ana Maria é e uma das das versões que a gente tem é que esses indicadores iriam ser acompanhados como serão pelo próprio tribunal de contas do estado o que é absolutamente correto e justo então se a senhora com a sua experiência no tribunal e da equipe do tribunal altamente qualificada tivesse uma proposta do que a senhora colocou transformando isso em índice ou alguma coisa similar e a senhora pudesse nos trazer até a reunião de sexta-feira às 10 horas seria importante porque é uma contribuição concreta numérica que o tribunal faz na questão equitativa e qualitativa pode ser? podemos pensar né sexta-feira é um prazo apertado mas eu acho que se isso ficar na lei que vai ser construído com alguns critérios os critérios eu acho que já é um bom passo para a gente pensar depois em números propriamente ditos assim deputada Marta Rocha não rapidamente não só elogiar a condução do presidente Luiz Paulo do presidente Flávio Serafini e a qualidade das apresentações aqui acho que todos saímos daqui doutora Marília muito ricos também com as análises procedidas pelas secretarias né acho que foi muito importante a presença dos senhores e de todos os organismos do estado na linha da fala do deputado Luiz Paulo eu queria eu tenho comigo sempre o olhar do impacto da pandemia na educação né sobretudo porque a gente sabe que nas escolas privadas essa questão foi tratada de uma outra maneira e a gente sabe dos impactos na rede pública da pandemia então a minha indagação é se no estudo que o TCE vem produzindo é a questão da pandemia de alguma maneira pode ser medida né e a questão da evasão escolar que pra mim é o lado mais duro da pandemia o impacto mais duro da pandemia na área da educação então só vou indagar a senhora se houve esse olhar também pra questão da evasão escolar sim o microfone o microfone não querem lhe dar voz né em relação a evasão escolar a gente fez uma auditoria em alguns municípios selecionados mas a auditoria ela foi justamente com o foco de tentar identificar as práticas de gestão pra acompanhar a evasão e a gente emitiu algumas recomendações isso já tem um processo e nesse momento outros municípios estão a gente está fazendo uma auditoria em outros municípios com esse mesmo objeto né eu não estou com os números aqui dos processos os processos estão abertos é possível consultar mas a gente fez isso e realmente a gente a nossa preocupação não foi medir o que o número de crianças que tinham evadido até porque com a isso ficou complicado por conta da rematrícula automática não estou questionando a rematrícula automática só estou falando que os números não mostram uma realidade né eventualmente não estão mostrando a realidade então a nossa preocupação no nosso trabalho foi verificar quais as ações as secretarias municipais de educação estavam executando pra monitorar esses alunos e trazê-los e mais do que isso fazer a busca ativa né trazê-los de volta então a gente fez esse trabalho o ano passado e estamos fazendo esse ano em outros municípios né a outra pergunta desculpa deputada não é exatamente sobre a invasão então tá certo e se for possível também nessa linha de passar essas informações sobre o número desse procedimento pra gente dar uma passo sim passo o número do processo e o número da fiscalização passo tudo sem problema obrigado bom mais algum representante do município que fazer uso da palavra não então eu só quero pontuar alguns elementos primeiro Ana Maria eu concordo com essas contribuições que você traz a gente fez emendas inclusive buscando colocar como critério o cumprimento do piso nacional do magistério o cumprimento né do respeito também ao tempo de planejamento dos profissionais de educação como elementos que a gente considera que são fundamentais pra alcançar uma educação de qualidade né que dialogam com a questão da valorização do esforço docente isso foi né digamos assim pra acrescentar que é o que já foi trazido especialmente pela intervenção do deputado Renan Ferreirinha isso foi um dos aspectos que a gente trouxe para o debate o segundo aspecto é que a gente tem uma preocupação com os índices é como muitas vezes eles acabam estimulando é o que a gente já viu algumas vezes se desenhar como uma espécie de limpeza de rede né então a gente acha que você tem que trabalhar de uma forma em que a universalização do acesso e as políticas de permanência tenham um peso diferenciado com relação aos demais critérios por quê porque senão a rede ela vai adotando metodologias que acabam expulsando o aluno que tem maior dificuldade e isso não pode acontecer né nem no no regular e nem na educação de jovens e adultos que a gente também coloca para o debate para ser um dos aspectos a gente pensar na distribuição desses recursos uma compreensão que a gente tem é que se a gente tem um desafio né no Brasil atual de debater a qualidade da educação como elemento central é esse debate ele não pode estar descolado de forma alguma ainda da universalização do acesso a gente pega a maioria dos municípios do Rio de Janeiro 40% das crianças não estão frequentando a educação infantil e isso tem impacto na trajetória escolar especialmente das crianças em maior situação de vulnerabilidade que é a grande maioria que está fora do banco da escola que a família de classe média de classe média alta ela pode fazer a opção por retardar um pouco a escolarização com menos prejuízo porque tem condições de ofertar estímulos alternativos ao desenvolvimento pedagógico cognitivo inclusive alimentar das crianças agora as famílias em situação de maior vulnerabilidade a não matrícula a não escolarização significa o impacto tremendo no desenvolvimento dessas crianças isso evidentemente tem que ser enfrentado como um aspecto central e depois isso se reflete ao longo de toda a trajetória escolar do aluno em dificuldades em abandono e aí também a gente precisa ver as políticas que estão em desenvolvimento que tem contribuído para enfrentar o abandono ao longo da trajetória estudantil da trajetória acadêmica desses estudantes então queria só trazer esses elementos também para o debate para já para o nosso próximo encontro ter essas questões também como questões que devem estar num desenho que a gente venha fazer porque são questões que a gente acha fundamentais fizemos emendas nesse sentido e esperamos numa redação final trazer o nosso esforço vai ser para tentar com base no que já foi apresentado trazer uma proposta para o debate na sexta-feira já um pouco mais adiantada mas a gente conversava aqui deputada Marta Rocha deputada Luiz Paulo se a gente não consegue avançar nisso para votação na próxima terça-feira a gente tem ainda a possibilidade de definir um artigo que nos traga um novo projeto de lei ainda esse ano para que a gente tenha votação complementar então todo o esforço que a gente realizar de agora até sexta-feira ele não seria perdido ele seria aproveitado numa nova regulamentação mas o objetivo inicial a meta é que a gente consiga fazer uma redação para na próxima terça-feira já estar votando então esse encontro de sexta-feira vai ser fundamental então todos os municípios aqui presentes um DIMI Tribunal de Contas Fórum Estadual de Educação Secretaria de Estado de Educação em especial e também Secretaria de Fazenda porque a gente ainda tem esse debate dos 10h15 15h10 acho que é um debate que tem impacto está estendido o convite já para a próxima sexta-feira às 10h da manhã nós vamos informar o horário então os secretários de fazenda podem se comunicar com os secretários de educação a gente vai encaminhar esse convite para os secretários de educação mas especialmente aqueles que discordarem dos rumos que estão tomando aqui é importante que se façam presentes para trazerem as suas contribuições porque a nossa ideia vai ser afunilar para poder aprovar então a gente suspende essa audiência pública e marca a sexta-feira às 10h como data de reinício dessa audiência conjunta deputado Luiz Paulo olha só só pedir a todas e todos aqui presentes que na sexta-feira a gente tente de fato costurar uma saída que possa ser a melhor pode não ser até a ideal mas que seja a melhor no que diz respeito principalmente a critérios porque uma das questões que eu coloquei de dificuldade era de construir um consenso hoje sobre esses critérios quer seja em relação aos 10% quer seja em relação aos 15% até porque os critérios em relação aos 15% para mexer na lei de 96 não diz respeito a educação diz respeito a questão fiscal e nenhum outro município a não ser o de Niterói tinha levantado essa essa questão então não havia nenhum ninguém ainda que tenha estudado esse assunto então agora está na mesa dois tipos de distribuição só de educação e a questão fiscal então vamos tentar porque se nós não conseguirmos como já disse o presidente Serafini tem lá uma emenda nossa modificativa número 9 que diz o seguinte o critério do índice de melhoria de educação mencionado no inciso segundo do artigo primeiro será estabelecido e apurado pelos órgãos competentes da Secretaria de Educação e fixados por meio de lei porque chegando aqui a gente vai fazer tudo de novo para que não deixe de se aprovar mas eu acho que seria ideal chegar-se a esse essa costura final e a questão específica do ressarcimento ao município da capital já assinamos o pedido de requisição do processo sei tanto eu quanto Serafini pedimos que retorne se possível a cópia ainda no dia de hoje para que a gente possa também propor alguma solução mitigadora dessa questão sem estar em discussão evidentemente a decisão do Supremo Tribunal Federal deputado Luiz Paulo a Melina que nos lembrava que é muito importante quem puder trazer propostas por escrito faz toda a diferença para a gente afunilar na aprovação da lei porque não é fácil a gente toda hora que anota a gente sintetizar tudo aqui que é dito então todo mundo que puder mandar contribuição por escrito é muito mais fácil então assim posto agradecendo a presença de todas e todos está suspensa a sessão até sexta-feira que dia é sexta-feira dia 21 às 10 horas da manhã a sessão ae 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 Legenda Adriana Zanotto